Uma compartilhada de raiz aqui. Café com o golo, café. Fala Yauda. Yauda. Fala Vini. E aí? Vini tá em todas em Vini. Vini. Fala Vini. Fala Vini, Fala Vini. E aí? Deixa eu terminar de compartilhar aqui, acho que eu compartilhei. Ae. Fala Vini. como faz o snake hatch tem que juntar 200 escamas de cobra e comprar duas caixinhas de cash aqui do de silver vine fruits já tem vou te mostrar onde faz então tem que divulgar no fórum 72% já bora mas os players vendem também se tu tiver juntado grana os players vendem chama silver vine fruit 25k cada caixa 25k não vi 80k cada caixa 80 já tem nem 20k depende da caixa eu compro para vocês duas caixas chega aqui deixa eu logar minha coisa que eu compro chega aqui em pronteira está no top chega onde está minha mercadora aqui 1% tu vai para o 75% aham caralho ta bonito demais você pessoal minha XP dá um boost agora boda 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 o órb实 Deixa eu ver o que mais. Tu divulguei até no fórum da Level Up. Espera aí você, Aldo. Estou te esperando. Pela dor. Morri. Trap. Tem que ser rápido, porque tem que upar. Bora, 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 bora. Viu o cara Level 96 de quino já de barbatana, é o meu? Ah sim, deve ser o Damian. E aí, Evade-se. Cadê você, Evade-se? Cadê você, Evade-se? Você nem mesmo de viver essa porra, tá bom. O pano de apreciação. Ah, tu tá o pano de mago? Pode querer. Ah, pra Warp, azeitona tem... Tem gema, né? Entendi. Bora, Aldo. Vou comprar um bagulho pra você aqui. Vai qual é? É. Acho que o maluco vendendo 80k aqui. Beleza, falou, velho. Não sei o que eu faço não, velho. Acho que eu morro pra esses mobis, eu tô sem box de far no tempo já. Tem vaga na guild, eu tô querendo começar a jogar, mas sozinho tá chato. Vai jogar na guerra. Ah, eu entro salvadores. Gift Box não abre, velho. Gift Box não abre. Tá restrito aí, porque o nego tava fazendo abuse aí de re-up e tal. Não sei o que eles vão fazer com o Gift Box. Foda, né? E eu sempre gostei de ter carta presente no chapéu. Pois é, agora tem que esperar saber o que eles vão fazer. Não sei qual a solução que eles vão fazer. Botar uma restrição de level maior pra abrir, sei lá. Então, estão banindo o bot, cara. Hoje o maluco me mandou mensagem no Facebook lá. Não sei por que o cara, só porque eu tenho grupo no Facebook do Ragnarok Restart, o cara acha que eu sou tipo GM, tá ligado? Vem me perguntar várias paradas. Aí o cara vem me perguntar lá. Porra, banindo o meu amigo aqui. A conta dele tá dizendo que tá suspensa até 2020. Aí eu virei e falei. Ah, velho. Usando o bot? Ah, eu tava usando. Então tu quer o que, porra? Ah, mas 70% do servidor usa. Por que que ele foi banido? Ah, meu irmão. E aí? Praticamente falei pra ele. Quero mais que todos botem esse foda. Só que eu falei de outra forma. Mas também eu falei que... Eu falei assim. Bot tem mais que ser banido mesmo. Ah, ah. Cadê você, Yelda? Cadê você, Yelda? Bora, Yelda. Tem que upar, Yelda. É rápido, velho. Jogo rápido. Tem que tá aqui já. Não tem essa de ser pego, velho. Os caras tem... Os caras tem log, velho. Os caras vão... Eles tão caçando essa porra aí, velho. Eu acho que é bom a gente voltar pra Aldebaran e reformular PT, velho. Sinceramente. Também tô achando. Tá foda aqui já. Tá foda, velho. Todo mundo sem stuff. Não, olha aqui. Já tô na praça aqui já. Vou comprar as caixas aqui. Cadê? Silverini. Cê já acha. Jogo outra com manual? Eu já acabei aqui. Eu já saí até do PT, cara. Vou comprar duas Silverini aqui, box pra você, velho. Pegar nível 75. Vou sair também, então. Não saiu, vamos montar uma PT aí. É, vamos montar outra. Já comprei, Yelda. Cadê você, Yelda? E aqui, ó. Vou ficar desse lado aqui, ó. Aí sim, hein. Sá... Sáclas... Sáclas, sei lá. Hum. Ganhou a Tivid. Vocês acham que é bom botar a Destreza até qual ponto? Quarenta, cinquenta? Tu é o quê? Destreza. Não, mas tu é qual classe? Assassino. Mas tu vai fazer crítico? Não. Sáclas, é você ou Yelda? Sáclas... É, deixa eles... Fala, morgo! E aí? Ou também era? Ah, pode crer. Tá. Ó, vou te passar aqui, é o seguinte. Tu vai pegar... Aí, começou os followers. Tô louco. Tô rico. Obrigado por se inscrever no canal, caras. Aí. Bom. Yelda. Pegou essas caixas aí, tu vai abrir as duas caixas. Aí tu vem aqui, nesse gato aqui. Esse aqui é Silver Vine Exchange. Fala com ele. E escolhe a terceira opção. Stack Items for Me. Depois que você abrir as caixas. Aí tu vai escolher as duas Silver Vines de 100 aí e vai transformar em uma pilha de 200. Stack são pilhas, tá? Pilhas de... Amontoado de coisa. E quando tiver as 200, você vem aqui e pede pra fazer o hatch de Snake. Só isso. Esse boneco aí que é pra botar na guilda? Tá. Pera aí que eu vou logar o outro personagem aqui. Ô! Ô! Cadê? O cidadão que pediu vaga na guilda. A gente vai ter que upar um level na guilda, cara. Porque só tá com uma vaga aí. Eu já tinha falado que ia recrutar o Yelda, mas... Primeiro passo é se você juntar aqui ao TS. O TS. O Discord, velho. Fica aqui no Discord aqui, que é assim que pintar uma vaga a gente chama. Já tem um maluco aqui que não tão entrando, que eu vou mandar um ultimato pra eles. Se não entrar... É aquele famoso Kiki no Jutsu. Os caras tá pedindo PT aqui em Magdum, hein? É, vambora. É o Bronco, né? É o Bronco. É o Bronco. Um cocotinho, enquanto a outra lá atrás sofreu de amor não correspondido. Puta que pariu. Mas cola com a gente aí, ô... Vini, 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 Vini. Vou te mandar o Discord... O Discord pra você, velho. Mando. Pera aí. Como é que manda a PM? Não sei como é que manda a PM no YouTube, velho. Afinja... Ah, então eu vou mandar o Discord pra vocês e se escola aqui, velho. Ah, essa porra. Mano, eu vou deixar aí pra vocês. Depois eu vou apagar, que se não fica entrando 500 mil pessoas aí no Discord, né? Aqui. Vocês entra aí. Então. Aí... Assim que a gente upar aqui o clã de novo pra gente fazer um mutirão do Up, igual a gente já fez aí outro dia. A gente bota mais gente, velho. Primeiro passo é estar aqui no Discord também, né? Não adianta chamar pra guilda não entrar. Que cartas? Não, perdi errado. Que cartas? O que você tá falando? Ah, tu tem carta peco-peco já? Boa? Sério? Carta peco-peco é boa, cara. Carta peco-peco aumenta... O que aumenta mesmo, gente? É... É HP, né? É pra porcentagem de HP, né? Duas boas e um peco-peco? Ô, louco. Tá no Discord? Cola aqui, cara. Na sala aqui. Beleza. 10% é boa. Boa carta. Boa pra quina, velho. O pessoal tem muita VIT. Cara, ou você bota pra vender... O que que a carta boa faz? Beleza. Eu não sei o que carta boa faz, eu não lembro. Então, demorou, Luca. É aquela parada, cara. A gente quer a gente que vai jogar a guerra, tá? E que frequente o Discord, velho. Porque a gente arruma as PT, faz as paradas tudo no Discord. Eu tô querendo transferir, esqueci que tinha sido com outro personagem. Carta boa, eu não lembro o que que faz, Yalda. Mas guarda, cara. Ou você vende, ou você me dá, ou você guarda. Carta boa, ataque mais 5 e chance de dar poison no inimigo. Tá, eu vou... 5% de chance. Eu vou abrir o portal pra mim aqui também. Equipa na arma. Tá, nós vamos pra Magdum ou vamos voltar pra Torre Mio? A PT Mio aqui, velho. A gente tem Prisci e Whis. Tenho Whis procurando pari aqui, tá 61. Tá 61. Bom, deve ter Nevasca já, né? O importante é ter Nevasca, cara. A Nevasca nível 1. Só isso. A Nevasca lá mesmo level baixo, vai dar muito dano, cara. Nos bichos. Pera que agora eu acho que... Deixa eu ver a conta aqui, ó. Tem 3 mil pessoas online agora. 3 mil e 33. Não é essa conta. Errou! Já te passou? Que bom. Isso aí, cara. Eu não tô correndo pra upar. Eu estou upando vários... Eu tô upando... Outros personagens. Eu peguei hoje meu... Meu teleportador. O seu Discord bugou. Meu teleportador já tem portal level 4. Já tem o Warper pra Oi. Warper, né? É, eu fiz uma conta pra Guilda mesmo. Vou deixar pra alguém. A gente pega um noob aí, faz uma vaquinha no dia da Oi e paga o cara. Não é. Pode ser também. Não é justo. Ah, eu não tô correndo não pra upar, cara. Quando eu quiser rushar pra upar, eu vou upar rápido. Eu tô com pressa agora. Devlin? Sei lá. Nunca tentei. Hoje eu... Cara, eu só parei pra upar hoje de noite. Eu fiquei fazendo negócio de pescaria. Fiquei fazendo outras paradas. Não, já tô em Aldebaran, cara. Pessoal... Carta boa, não sei, cara. É da ataque, né? Não sei. Não é uma carta que vale muito, tá ligado? Cadê você isso, gente? Vou até PT aqui. Mais 5% de Poison. Ah, velho. É carta barata. Bota no arco melhorzinho aí e vai upar com ela. É, mas compra um arco bom pra fazer isso. Não bota qualquer arco. Bota num Gakung aqui com slot, sei lá. 80k, eu. 80k, vale nada. Cup da madrugada. Tá. Quem ainda vai estar na disposição de upar aí? Eu. Tá, vou começar a chamar aqui. Libera a cabeça, mano. Bora. Só ainda não nasceu, tamo aí. Tamo aí. Pailão. Será PT que vocês tamo aí? Saí já. Pailão. Manage. Sanosh. Sanosh tá aqui? O que mais? O João Golo já parou de upar, João Golo? Já, tô fazendo minhas vendas agora. Aí, saí a doença. É. Pois é. É uma escadinha aqui, mano. Cadê o... Cadê o Bifrost? Foi embora também? Foi. Só um tempo já. Estão cercados de fracos. Cadê? Bom. Vamos ter que recrutar um nego aleatório aqui na cidade, velho. Tá. Tem mais alguém pra vir? Já não chamei. Tá. Será complicado de arrumar nego. Chama aí. Chama o Luiz Pedro também. Luiz Pedro, vem. Luiz Pedro, Jesus. Porra, mano, eu tô muito pobre. Acabei de ver quanto que vai dar o loot ali. Sem superfaturar, vai dar 70k. Só? Tudo o loot que eu fiz, né? Negócio. Só 70k? Pô, fiquei menos tempo que você. Fiz quase 100. Não, fiz 115. Aí. Cucre. Descobrimos alguém que não estava mobando e catando loot. Eu não estava mobando, eu estava matando. Né? Aí. Estava mobando. É. Mas você também gastou muito mais consumível que eu, né? Gasto, gasto, gasto. Gastei zero consumível. Me dá o loot aí, me dá o loot aí que eu tô vendendo. Aham. Tem algum príncipe pra upar aqui, né? Se não tiver vai ser chapa-quente. E de party, o I61, vou chamar aqui. Look for man. Healer. Healer. Não sei se você tem um mais. Não sei se você tem um mais. Não, não sei se você tem um mais. Deixa eu me gerar. Não, mas a gente vai precisar de um Healer aqui no final. Tem que ser 64 pra ganhar XP? Não, cara. É 15 levels de diferença. Pode ser até 76. E o cara de level mais baixa é 71. Então tem que ser até 76. Se não é 76 já? Não. 15 levels de diferença. Não, tô dizendo que o cara de level mais baixo tá 61. Então tem que ser o cara até 76. Aí eu acabei de usar um vaso de mosca aqui no meio deterbarã. Muito bom É, pode de M né Esse maluco Olha o cara ta comendo, já mandou ali Comendo Vou mandar um invite pra ele, vai que ele aceita O ruim desse hack é que da lag O Lorde Olavo É cara Eu to usando um time daqui Deu uma melhorada no lag O servidor é novo ainda Já tem muito que melhorar ainda Já tem muita gente jogando isso sim Nem eu esperava que desse tudo de gente O privilite do sonho Não sei se vocês gostam com As 50 cava Tô quase comprando Tem nem dinheiro pra equipe Pensando logo Vou jogar esse servidor Abri a loja de hops Perder a vontade Por quê? O que que tem de hops demais? Tem nada demais na loja de hops Tá light pra carai Tá light pra carai Não sei o que serviu demais O que serviu demais The bloody A coisa mais ou menos zoada é o Zéune Pode ser que você vai por isso Não viu nada de apelão lá e desistiu né Que legal O i62 Cadê você Olha aqui do meu lado Voltaria item de refino Não é item de refino, é um item que ajuda no refino, cara Não garante nada Ele tem 10% a mais de chance, eu acho Do que o item normal de refino Que é a pena normal, né? Ainda assim, né? Garantir Na verdade, ele... Não sei se é 10%, ele só não deixa o item quebrar E o que tem que ter montaria? Pô, montaria não muda em nada, cara Se o paneta cair em cima da montaria Montaria é só pra andar rápido Vai cair muito bot ainda E muito nego vai cansar do game O negócio é que tá no auge do hype Por mim, tá bom Vai peneirar muita gente Isso daí é fato O que você acha de comprar um weed clay pra farmar em Baila? Se eu tiver dinheiro? É bom, é uma boa Se você tiver dinheiro, é uma boa opção Pode dropar uma Mark e uma Femme É, é bom, é bom Moninho Femme vai vender caro demais Tem de Wizz aqui Femme vai custar ouro da cara, velho E Mark é carta pra guerra Ainda mais agora PT pra up Tá que level Olha, já tem Hunter Hunter, dois UIs. Falta só um Pitch, velho. Já dá pra ir, já. Cartamark por dois, três milhões, né? Verdade. Cara, sobre o City Hopps, cara. Não vi nada que desequilibre o jogo. Nada, nada, nada. Cachorra. Aí é um bônito mesmo. Olha aí. Alguém fez a quest de fabricar flecha pra dizer onde está o NBC. Aproveita essa carta e faz um sniper de status pra guerra, após não tirar defesa. Vai respondendo o Yalda aí, ó. O Wormtail, eu vi o Wormtail. O Wormtail tem... Eu acho que é em cima de fronteira, cara. Não é pra abrir pelo Ping Zapier. Tu vai ligar o Ping Zapier e vai abrir o Ragnarok normal, cara. Aí no Ping Zapier vai aparecer lá que tá conectado, entendeu? É, eu também cometi esse erro. Cometi esse erro também. Fiquei achando que dava pra abrir pelo Ping Zapier. Vai ficar tipo um quadrado branco, né? Sim, sim, isso é. Ou seja, relador. Será que ele... Será que ele é cura? Não, não dá. Vendei meus loot aqui, mano. Não sei se deu mais. Leonardo... Sapaiô! E aí? Apareceu um Prist, mas ele é da 59, não dá share. Ou dá? Peraí. 59. Peraí. Deixa eu mandar mensagem pra ele. Cadê ele? 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 O Orbitê tem pai O fio de ondas à esquerda dos lobos Tem 134 na PT? Tem eu Mas tá dividindo A galera tá no BR mesmo Mais um preste né O que é que na minha vida De longe Enchendo eu de remédio sem melhora Depressão é desgraça Carai Depressão é você ficar matando 500 bichos E pegar 1% Isso é depressão Duvido alguém tem um mercador Com um nome melhor que o meu Qual que é Rola aí do meu lado Não sei cara Eu tô Vendo o tempo do jogo É o Magneto Que vocês derem conta né Look for party Tem quantos na PT já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah quase Quero ver se o XP voava Esse aí tá querendo ir pros Hayorks ainda não Não importa Ele vai pra onde for Servidor jesmi no lag Deu uma melhorada no lag Ah tá bonito hein Deer the dirty sauce Foi daquelas duas manutenções lá que eles deram Quantos a gente tem aqui? 9 Craywell Nosso preço tem portal pra lá mesmo ou a gente vai ter que andando? Pra Magdum Não sei rumo aqui PT full BR Cadê o Night? Não tô vendo Caralho Para com essa porra desgraçada Caralho Que chato Olha tá Cês tão spamando isso Tá brotando a porrada de gente no chat Não tô vendo ninguém Tô ficando maluco Estilo Cadê? Onde? Os caras entram no chat Mas eu não vejo Pera aí Usa o barra invite Ah é verdade né Burro pra caralho Burro pra caralho Cadê? Dirty sauce Aqui peraí Sou burro pra caralho Podendo dar um barra invite aqui Barra invite vale pro follow Dirty sauce Vou chamar aqui o all in one Tem um cara em fronteira Vendendo hidro a 800k E durulho Não vamos dar pra essa porra Drop essa porra Drop essa porra Drop essa porra Ih não dá O último que entrou Vai ter que ser que cara Valeu falou Boa Vossache 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 Caralho Chamei Chamei Tá Quanto a gente tem aqui na PT Acho que a gente vai pro High York Velho Não tem dois Tinha que ter dois AB Dois Prits Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Dos onze Tá Vou fechar Vou dar o texto aqui Só tem BR nesse jogo cara Tá tudo quanto é lugar Só tem BR Acho que uns 60% do seu idade deve ser BR Vou fazer um levantamento A maioria dos BR tão no 5x Nada de parada Confio aí velho Tá com 50% Vamos andando Tá na internet é verdade É Bora Tá precisando de mais um healer aí né velho Aparece um Pritch aí pra fechar Não tem doze ainda não? Tem onze Falta só mais um healer Deixa eu ver se aparece mais um healer Pra não ficar pesado Demais Blessing for you ali ó Hã? De vaso Boingo, boingo Tô falando do PT Pro HO Pro HO Ah Aureus Ih, alguém me mandou uma coisa no Rodex Aqui Ah, foi o Yauda Boy Pela ajuda do Snake Hat Ó, louco Peco, peco card Muito obrigado Yauda S2 Rapaz Rapaz Vou até arrumar uma armadura Agora arrumada Pra aumentar o meu HP Yauda Yauda é parça Parça é parça Pra que o pai com a aumentar quanto mesmo? Mais 10% Caralho Cozinha pra caralho Preciso de uma cota de malha Alguma armadura Uma plate Full plate Esse vindo é Haller É Hiller Hiller Tem dois bruxos na PT Eu acho Mas ajuda Quem nos ajuda Sai Você tem 300k aí, Ginkaku 300k É porque eu acho que tem um maluco vendendo aqui É Ai Esqueci o nome do item, cara Eu acho que é cota de malha Não Tinha e-mail Ah, então Mas eu queria ver se eu arrumava uma plate Ah, mas eu tinha e-mail Eu acho que é a segunda melhor Depois da plate E-mail Não tem ninguém vendendo não Eu quero uma plate Plate Cara, cara perguntando aí Da Discord Quem? Passa aí pra ele Pô, Shark Passa aí Yo Sorry, man Only healer Você mandou lá no Shark Você me deu gemido e eu lag? Cara Melhorou Ainda tem lag Mas melhorou Passa o Discord Pra eles aí Dá um Ctrl C O máximo que a gente tem que fazer depois é que carro Se o cara não for um pé na saco Pra isso Deixa eu ver aqui Pra isso Eu lhe dou poderes Confiro poderes a você Espírito Espírito Você pode quicar aí Esse cara foi chato O João Gulo também O João Gulo tá sempre aí Ele foi chato Aí vocês dão um kick Fudeu Move de sala Sabe qual é a parada do Discord? Se você move ele de sala O Discord ele não sabe Que foi movido Mas o cara fica falando sozinho lá Igual o Mongol Votepão Ah é verdade Isso é bom Se movido várias vezes Bruxo pode jupar Nessas pt a partir de que level? Cinquenta e pouco Sei lá Cinquenta e nove Cinquenta e oito Mais ou menos o level da galera aqui Quando você pegar nevasca Quando você pegar nevasca E um level razoável E aí Vamos com um só? Ou espero? Um só dá pra ir Mas dois seria muito bom Pois é Tá Vou falar pros caras aqui Vamos esperar cinco minutos Quatro minutos Vou falar aqui Eu chamo hoje Nesse tempo aí Eu volto já Quem conheceu um aí Pode chamar Chama Chama até o cachorro Peraí Foi errado Bom Tudo BR na pt A gente fala em português mesmo Vambora Vou pegar a outra Skullbeard Não leva mais dano Quando congelar Como assim Não leva mais dano? O segredo É usar uma levasca Nível baixo E o range Vai ficar quebrando Gelo Pra ficar tomando hit Ou um Quina de brand lança Qualquer merda Então caia Caia 1 Na Queira de torna Demora muito Vale a pena usar Cara não Cara não faço ideia Quanto é que vou vender Essa bíblia aqui Bíblia com 12 watts Acho que não vale muito Acho que não vale muito não Cara Tu não tem 8k no npc Dá pra comprar no npc? Bíblia com 12 slots Não cai É só a evil druid que dropa É útil pra alguma coisa dele? É 115 já tá aqui Dá mais de urgente Eu gostava de dar uma batalha Eu gostava de um ciclopédia Eu gostava de um ciclopédia Ciclopédia Duas cartas papel e só livrada na cara dos outros Hunter com chuva de flecha equipado com flecha de vento Também deve fazer um bom estrago Verdade Um minuto Comprei até carne Na falta de healer Que isso Relador já tem poporretti Tá rico Relador tá preparado Tá preparado Vou tentar meter um cacá Nessa bíblia aqui Vamos ver se rola Duvido É Custa nada né Vende azeron por quase 2 Sempre tem o maluco É Voltei vai Bom Deu tempo Vambora A luva com Dex Eu vou tentar 700 Vambora Deixa o alt char aí Ginkaku É verdade né Cê tem o alt Deixa o alt E manda Tirar Mandar PM pra você Tem que ser burro não Pailão Hã? Nada É Olha isso daqui O cara vendendo no heal 1k Veio Cai essa caralho Tem um mais PM Ginkaku Asou uh E Ah Vai caber tudo Ah 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 In Não vai mas não vai caber Ah 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 leve ali é um gol em um gol e pode ser um gol e para um gol em lg o que deu tudo de cá com o soltão Beleza Bom, botei aqui Vambora Vambora negado Sim, bora Ah, vamos para os HO mesmo Fazer o que? O que está tendo O que tem para hoje é isso aí O nego já está indo para a Disney ali Olha, agora tem o peco-peco, rapaz É, aquela telada de raiva Olha o Devirut Sai para lá, rapaz Saindo aqui Até amanhã Valeu, GonGô Caralho, os malucos abriram loja dentro da torre, velho WTF Você não tinha visto isso ainda, não? Não, duas lojinhas dentro do primeiro Tem duas aí Caralho, vagabundo Ah, esse daqui acabou já A outra que tinha aqui Antes de ter ela lá pro Porra, até ali em cima, velho Tá de sacanagem Os pesados de bolsa estão acabando Caralho Eu disse que eu não vou ter ela perto, velho Volta aqui, pariu Vai acabar Ah, não sei Peraí 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 Por cima Droga Não dá pra entrar ali Vou assim dar um bom voltão Igualmente Ah, dá pra passar aqui Alguém já entrou lá no chat Puta merda Ai, parei aqui Cadê Quem entrou aqui no meu chat Lida Knight No Sorry Peraí Peraí Me encheu o saco Peraí Entra no chat Tô falando que eu quero um preche Quero Knight Não quero Knight, cara Quero um preche Tá mobado a porta Tô só avisando Espero o último aqui Pô, tem alguém que não chega aqui de jeito nenhum Vambara Vambara Não chega aqui de jeito nenhum É o preche É o preche É Chegou Bora Go, 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 go Traz pra cá Traz pra cá Traz pra cá Meu filho Traz pra cá Para de correr Por que ela tá correndo da gente Como é que a gente vai matar o pincel que tá correndo Um preche Um preche correndo Dois aqui na traça Não é o preche correndo não É o Luiz Cadê o preche pra falar disso? Acho que ele morreu pros de Virute Morri no caminho É, o preche não tá aqui É, o preche não tá aqui Califa? Olha só Olha o Luiz Pino já arrumando a namoradinha virtual Fazer a brincadeira do pão aqui O que? Ah, não Eu não creio que eu vi isso Vai dar rodinha aí Vai lá, vem caco Agora eu tô fora Tô fora da brincadeira do pão Não sei nem sabe o que que é Não quero nem saber Prefiro nem saber Seu vídeo está melhor assim, acredite Vai, Bigby Não tá bem, Bigby Preparando já pra futuras mobadas Cadê? Chegou? Chegou Chegou Rapaz Ele chegou Ah, não tá funcionando o teclado Não, o teclado Vendo o carto esqueleto operário Quanto você tá vendendo o carto esqueleto operário? Bom, Pedro Prepara 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 Ah, não Foi inevitável Os horários GM ficam bons Não sei, mas eu sei que o maluco tomou um banho Agora é de noite Você não vai conseguir mandar a PM pro GM Acho que ele não aceita a PM Tomou banho pra usar bot aí, sei lá Foi tentar logar Tinha tomado banho Que pena Que pena nada Grande perda Grande perda pra comunidade Mas é que se foder mesmo Tá usando bot? Você bot tem mais que sabe mais que o que? Mais que se foder Sei lá, cara Um maluco assim Tá me mandando É porque assim Eu tenho uma comunidade Ragnarok Restart Comunidade Internacional Aí um maluco gringo aí Tá me mandando a mensagem Deve ser Jajajá Eu sinto que ele é Jajajá Eu sinto assim Na alma Que é burro Eu sinto que ele é Jajajá Aí fala Ah, meu amigo aqui Recebeu uma mensagem Conta suspensa Até dormir em vídeo Os caras acham que esse é o tipo Porque eu tenho a comunidade Eu sou igual ao tipo GM Tá ligado Ficou me perguntando as paradas Eu falei Cara Ele usou bot? Isso geralmente é bot Ah, ele usou bot Então é isso aí mesmo Foi banido Ah, mas tipo 70% do servidor usa Baniu logo ele Eu falei Tem mais que se foder mesmo Não falei assim, né Não sei palavras mais Saudáveis Saudáveis É, falei tipo Lá corte de tomada Falei Falei Bote Bote tem mais aqui Ser banido mesmo Ah, ele insistiu no papo Eu falei Cara, sem chorar Tá usando o bot É isso aí É, tá Eu falei Se ele quiser saber Por que ele foi banido Manda pro suporte Lá um ticket Perguntando que ele foi banido Ele vai perguntar pra mim Porra Perguntar pra mim Dolar alguma coisa Nem precisa subir Não tem mob pra cá Não Vou mandar Tem um quininho aqui Vamos pra esquerda Puxa o bonde aí Pailão Você já conhece Essa caverna Com a palma da mão Com a Primeira 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 Tinha que eu Opo aqui É, mas Primeiro dia Você fica aí Seis horas Acho que você já Conhece um pouco A caverna Só um pouquinho Tem uma noção Acho que ele seguia Pela caverna Deitado Tá jogando Deitado Na caverna Funciona Aqui Os caras aqui Não tão nem aí não Eles banem mesmo Gastou 100 dólares De hops Toma um banho Otário Gasta mais 100 Hops não Aqui é cash Cafra points Esse aqui vai ser bruto É Morri Falei que ia ser bruto Porra Filme nele ali no meio Droga Foi o mais rápido Vem pra mim ainda O presunto E absorveu Os minérios Tornei Adubo Meu Deus Cara Não tem rés Ainda Meu Deus Abre essa porra Primeiro Abre logo IOS ISO Ah Abre logo Isso É porque Eu digitei muito rápido Estava tentando Evitar o bicho Me bater Dá um Agir Na moral Afirma Ele Deu em mim Deu no Genkaku Deu nele Mas não deu em mim Eu sinto Eu sinto que ele não gosta de você Pailão Tacar o móvel nele Só de sacanagem Eu queria botar Pô Engraçado Bem real Eu consegui botar O atalho Nas teclas do teclado Não conseguindo aqui Nas setinhas do teclado Apresou um toro Ah Já sei Porque era Num pad Que é pra colocar O cara Chegou fedendo O maluco Eu ainda não tenho Ag up Soltou um Bem no molhado Ali Num pad Ah moleque Agora num pad Aqui Porque assim Dá muito mais SP Nenhum spot A gente vai ter que andar Todo esse mapa Tomando dano do caralho Morrendo Morrendo Tipo eu assim Pô mano Esses bolinhos baixos Aí dos caras É só matar Véu Se eu gosto de ficar parado É com os BRO Cara Que eles não curtem som Não Véu Aqui as PT São sempre móveis Véu Que eu vou mais Pra matar E Alda Já falaram Duas vezes Onde fica o mapa Das Orm Tales Pra você Eu esqueci de fazer O comando dos mapas Olha o rito aí Mesmo com o Brage Mesmo com o Brage Aqui até as PT Com o Brage Os caras vão andando Ó o Kina Tá matando bem Ele Tá Tá O Kina é brabo Brabo Bicho bruto Fala nisso Eu nem gastei Os meus pontos Que eu quero Fazer o calculador De pontos Vou deixar os pontos Guardados aqui Aqui no IRO Mesmo com o Brage Eles fazem PT móvel Os azar de mosca gigante Tá ligado Brage pode ficar piscando Também Eu botei uns KP Mas ainda não entrou Tem essa porra De mercado pago Tem que esperar Se eu tivesse entrado Eu comprar uma caixa De azar de mosca Aí ostentação Não É útil Ostentação não É útil O up com azar de mosca É muito bom PT ficou organizadinha Ficou espalhado Tá ligado Ai caralho Não Aqui imprimi o boleto Paguei no cartão Pô Ah é Imprimi o boleto E pagar online o boleto Ah tá Não é Bom Agora deixa né Agora vai assim mesmo Vai sem Nem sei se foi mercado pago Que eu fiz Tá escutando a stream Ah demorou Então Os KP Eu acho que 500 KP É 10 reais 10 ou 12 Não lembro Por aí 10 ou 12 Dependendo Porque tem taxa Dependendo da forma Que você paga Tem taxa São uns 15 16 reais Com as taxas Mas os KP Aqui é mais barato Que no Os ROBS Do BRO E Não Mesmo você pagando Em dólar Você aproveita Muito mais O KP Aqui Do que No BRO Pois é Então Eu paguei Com cartão direto E Vai na hora Vai Peraí Aqui ó Tem um morto aqui Peraí Pô Vai ser foda O maluco 100 reais Hein Tá Que talho Deixa eu ver Sério aqui Não tem o seu Ah Cancelou Vai me cancelar Pouco tá mesmo Não Deixa você parar Ia ter avisado Antes Que não tinha Real A gente comprava Lá Pois é Mais dinheiro Dê lá o chat Vê se tem Se tá olhando Tem não Capita Pô Quando alguém entra Tem não A pita dessa Eu sabia não A pita É Ting Ting Barra Ting Only Aí ele dá um toque Quando eu entrar Muito obrigado Olha rapaz Eu vou ativar Meu Ganância Aqui Como você conseguiu Isso daí Ah moleque Nem te encontro Se você não usar Também Os pergaminhos Pergaminhos Vende na loja Quanto que custa Essa merda É É Guia Ou Buff Eu acho Ou guia Não sei Acho que é guia É 30kp Vem 30 30 de cash Vem 30 Pergaminhos Jogando Yauda Pilefield 01 Mapa direita Dos lobos Foi lá Que eu farmei Warming Tales Para a quest das flechas Vem cá O Judit Estava me perguntando Aqui Tem um NPC Que fala Para ir Mohawk Ruins Ruins E onde que ele está No old class Aqui No old Essa merda Aqui Esse servidor Tá à esquerda Na verdade Aí Yauda Aí Yauda Dá dica para você Yauda A procura de Warming Tales O PT está espalhado Vem para cá Eu não sei Hoje é para cá Ele está sem Está sem SP Estou com um monte Dos cavaleiros Aqui Dos cavaleiros Bolados Não é Não foi Ele está deixando Os dedos morcegos Para trás Deixa Não Valeu Ativar aquela Poção de Awakening De raiz Saudade A gente Fica bem Embaixo Das piscinas De morro Deixa essa esquina Para trás Estou chegando Estou chegando Que que é isso Rapaz Quanta joaninha Esse maluco trouxe Que eu vou morrer De fundo Viu Será que você está Unido Shit Opa Fala aí Bom dia Bom dia Fala aí Bom dia Tem problema Falar aqui Mano Atrapalha lá Atrapalha não Depende Você vai falar Não Nada demais Só bom dia Bom dia Esse jogo é novo Novíssimo Acabou de lançar Tem 10 dias Que lançou Você vai parar Os gráficos Olha os gráficos 3D Olha essa rotação De câmera Olha esse zoom Olha esse zoom Demais É coisa nova Coisa moderna Por que eu não estou congelado Ah não estou congelado Era um defeito Era um defeito Olha os efeitos Os números Como ficam próximos É quase um 3D Olha só Muito foda É outro cara Que vira um presunto Lá em cima Pô quando o Haggy começou Meu sonho era ter barba Agora meu sonho é não ter mais pelo na cara Mó trabalho tirar Verdade Não tira Parece mendigo Chega na capa de morro que anda até a parte que tem a água vira à esquerda O NPC chama Kill Lani Kill Lani Kill Lani Vai Lari Alguma coisa assim Eu estou com a arma na furtividade Sobe aqui gente Eu vou lá fazer a missão resgate Tá lá dois corpos tirados do chão Passou uma alma aqui O Odin Benção Odin Cara o cara apareceu Ressou e foi embora Quase um anjo da guarda Esse aí é o Odin mesmo O Odin mesmo né O cara apareceu ali só pra ressar O N check Já volto Já Dá a benção das valquírias ali Fui embora Quis dizer sobre a quest das flechas Tem wiki que fala que o mapa da pirâmide Mas não é Ah tá É bugar É porque a wiki tá falando da quest nova Tem que procurar no Old Times Lá no O cara toda hora fala Old Times Mas não é Old Times É Classic Pesquisa Errou wiki Classic Errou wiki Classic Qualquer quest que vocês forem fazer Procura no Classic No final estamos jogando os primeiros episódios aí do jogo Episódio do Google Como é que tá XP aí? Como é que você tá sentindo XP aí? Tá bom, tá bom Eu ganhei 24% Eu ganhei 34% Vou abrir o manuel então Partiu o manuel Tem algum mapa melhor que o Geografe é pra upar Archer 5X? Ih rapaz, aqui é um corpo aqui Fábio aqui de brinquedos? Fábio aqui de brinquedos não dá mais XP aí não Meu pelado Acabou acabar a minha Ziga em Caralho, o cara me bateu em cima da rapa do Tashi No final do Cache Daqui a pouco eu vou pro 69 Opa O cara tá sem o mapa fácil de upar igual o Geografe eu acho que não tem não, velho Depois você vai ter que ter os mapas mais agressivos, tipo dos Hayoth e tal Imunidade aí se tu é só um hacker aí mesmo Beat pra caralho Ou é Ou mete uns 95 de beat aí 99 Tu não vai ter imunidade, mas vai ter resistência pra caralho Pra caralho Muito obrigado pelo follow Minarote, saúde Podia fazer uma APT, tem em doppel já? Tem né? Geath? Tem pô Podia fazer uma APTzinha aí pra matar um doppel né Liets Dropo dele é bom É bom? É, ué. Fullplate slotada. Botar um Ragnarok na linha. Not Swatch, que tem dois slots. Lança. Uma lança de nome esquisito. Qual o nome da lança? Ah, eu não me atrevo a pronunciar, não. Vou botar no chat aí. Lança não, mas... Espada de duas mãos. Botei no chat. Tava upando na Sorriso, é bom porque ainda tem uns drops legais. É, tem uns mapas assim, velho. Sorria é bom, sorria é bom. Mas depende. Tem o up mais lento pra dropar e tem o up, tipo assim, igual a gente tá fazendo aqui, pra ganhar level. Sorria é o melhor remédio, velho. Tá bom, velho. Eu escutei a música dos trapalhões aqui na minha cabeça. Me jobou aí, velho. Pariu. Ah, é a espada alemã, velho. A espada alemã, velho. Zero, zero, zero. Zero. Soin Hander. Hãoz, Hãoz, Hãoz. 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 Não, não destruí, Hãoz. Sein Hãoz. Hãoz. Não, não, não. O Espírito só fica spamando o help, velho. O cara caiu de cara no chão aqui. Caralho. Alguém tem ig aí, velho. Eu tô acabando minhas ig. Cancelado o cash. Eu tenho uma. Usa aí, Nene. Espera aí. Espera o mob sai. Caralho, nem no meio. O outro ali, help. Help. O Luiz Pedro já manjou já qual é o evolt que ele tem que colocar, né? Pra receber buff escura. Já mudou a tag dele na... Help, é. Botar a tag dele, help. Tô morrendo. O Sassi não tem res? Não, tanto faz. Alô, Sassi. Se você estiver ouvindo a live aí, é brincadeira, amigo. Vem o pá sem res? Tem o quê nessa b... Tem poporrete, mas tem res. Complicado, né, velho? Poporrete é... Poporrete é mais tanto, cara. Acho que eu vou tentar comprar um, velho. Minha próxima aquisição. Me recuso. Como assim? Vou dropar essa porra. Me recusa a comprar. Tá uma chance de carro nesse negócio? Eu vou dropar, amigo. Eu não fico lá farmando Alice como tem, velho. Eu dropo. Eu acredito no meu potencial de drop, amigo. Eu sou uma máquina de dropar a carta. Eu sou uma máquina de dropar a carta ruim, velho. Não, é. Nunca disse também que essa carta que eu dropo é boa, mas... De vez em quando é. Não, tipo... Eu passo cinco horas zupando em um canto, matando um milhão de bichos que tem uma carta boa. Só que aí eu passo dez segundos no outro mapa que tem uns bichos ruins e eu dropo a carta, mano. E eu evito bater em bichos que tem uma carta ruim por causa disso, velho. Se acontecer comigo eu vou ficar muito puto. E eu peguei cinquenta por cento aqui. Muito bom. Eu tô quase se lembra de cedo por cento. Meia-oito. Eita porra! Sai fedendo. Cara, essas caixinhas de pote aí são só laçam. Demais. O pior é que é muito barato, mano. Tu vai comprando... Bicha do mato. E aí, bicha do mato? Bicha do Mets. E aí. Tá leco. Fala, tá leco. E aí, Victor João. Tudo bom? Fala. Mais quarenta e nove por cento aí, mano. Sai de cinco. Boa madrugada, boa madrugada. A maquinha, né, nas atividades, né, Victor? Tentando fazer aquele up mais modesto, né, cara? Gastando menos. Mais um no Street. E o Robin. Robin é maluco ali, eu acho. Agora é meu mesmo. Não, eu tinha um... Tem que ir aqui. Valeu pelo follow, Victor João. Acabou-se. Porra, cadê? Pensei que tinha vários mix em Ragnarok. Eu aqui tô procurando. Sai de mim, bicho. Vou dar esse aqui na galera aqui. Tem aqui mix, não tem. A Juju não tá jogando contigo hoje? Não, cara, ela... Chegou, ela viajou... Opa, valeu pelo follow, Mr. Lucas. Caraca, maldita hora que o bailão deu essa ideia. Quer dizer, na verdade ele só comentou, mas aí acabei transformando em ideia. É... Cara, hoje a Juju não tá jogando, ó, porque... Na verdade é ela que ia fazer live hoje, né? Porque ela viajou pra Petrópolis lá com a mãe dela, pra ajudar ela lá, trabalhar junto com a mãe dela hoje. E aí... Ela... Foi dormir já, velho. Já foi dormir. Porra, esse relador tá brabo, hein? Não tem SP, não tem res, meu irmão. Essa build aí tá como? Esse Hunter aí, alguém faz ideia se ele é BR? Acho que é, cara. Isso tem BR nesse jogo, né? Caralho, parece que a gente tá jogando BR, ó, amigo. Só tem BR pra tudo gotelado. A gente ia poder usar os ingresos. Tem que falar em português. Versão 10 horas. Ah, então botei aqui todas as missões de fronteira, de Ragnarok. Acho que vai vir lá na caixa. Fizendo a Trap, vou morrer, certeza. Vou morrer porra nenhuma. Vou morrer assim, morri. Onde? Lá no alto? É. Puta merda, rapaz. A Trap. Ramosas. Booty nem usa asas de borboleta. Borboleta não, de moço. Vê se é uma galera que tá subindo aí, alguém tinha reação. Missão de resgate. Por que que subir, gente? Pra cá. É a época que se upava aí, hein? Pois é, Child Man. Ótima nostalgia, né, Victor? Pois é. Olha o Demarão lotada de gente, cara. Muito maneiro isso, cara. E GG. Tu tem GG, não tem? Dá trade no maluco aí, viu? Já me reaçou aqui. Eu te reaçou. Eu tô com quatro GG só, velho. Tenho uma. Se a galera eu vou botar, eu tô ferrado, velho. O bruxinho morreu aqui. Tá vendo, tá vendo? Calma aí que eu tenho o GG. Não passa. Não passa. Nego veio o passe em pote, cara. Não tem como. Não tem como. O servidor começou tem 11 dias, cara. Começou dia 27. Eu sempre tô faltando alguma coisa, mano. Ou eu tenho um monte de pote e nenhuma flywing, ou eu tenho um monte de flywing e nenhuma pote. Cara, tipo assim. O básico da classe. Meu irmão, tu é o quê? Tu é Kina? Tu é assassino? Não, sim. Sim. Tem que vir com pote. Tu é... Sacer? Tem que ter gema, velho. Tu é mago? Tem que ter parada de SP ou tem que ter alguma coisa pra curar HP aí quando der merda, velho. Cria, cara. Cria que tá legal. Tem 3 mil e poucas pessoas já, velho. Média online. E tá subindo. Tá subindo. O lag proporcionalmente. Quanto mais gente, mais vai ficando com o lag. Daqui a pouco o povo vai quitar e vai... É, tem muita gente também. Ai, hype e tal. E depois lembra como era hardcore. Se bem que tem gente que gosta também, né? Muita gente não curtiu muito o Renewal por causa disso, dessa facilidade. A gente não começava mais... Porque o lag era um jogo hardcore. Mas eu acho que se tiver um fluxo de gente quitando e gente chegando, fica maneiro. Fica, fica. Eles tem que manter a hype, velho. Tem que lançar umas propagandas aí. Por isso que eu achei esse servidor tão legal. Eles vão conseguir manter a hype e lançar um episódio novo. É. Tá sempre tendo algo... Entre aspas, novo. Tá reciclando o jogo, né? É. É um jogo diferente, querendo ou não. A mecânica é diferente. Não é igual... Não é igual o... Não é igual o Classic. Não é igual o Renewal. O normal. É, ainda o Hunter tem que ter flecha. São coisas básicas, cara. Eu vejo muito isso, velho. Isso, sem sacanagem. Sem sacanagem. Não é ser, tipo... Síndrome de... Como é que é que fala? Síndrome de patinho feio. Que fala, né? Mas, cara. BR, velho. BR, a maioria é assim, velho. Porque os gringos, quando upam, eles têm as paradas. Eita porra. Mas isso até era o BR, olha, assim, também. Vagabundo ia upar, tipo, de professor, e não tinha pedra pra dar endow. Porra, meu irmão. Eu dou endow, mas tu tem que ter a pedra. Presuntei. Oh, cachorro também. Caralho. Dá trade aqui, eu tenho, eu tenho, eu tenho folha. Peraí, tem chegamento em cima. Não foi nem eu que falei de flecha, foi o Mr. Lucas que falou ali, cara. O Mr. Lucas falou, o Hunter tem que ir com 3k de flecha ou mais. Porra, eu resto um, eu resto outro. Só tenho um e GG. Até tenho pote, mais de 10 mil pote. Então, pota, meu filho. Pota, quem pota nunca pota, velho. Quem pota nunca pota. Ah, é, ué. Aí sim. Falei que o servidor começou. O foda é que agora eu tô com um grupo de estudo pra concurso. Tem mais oito cara aqui. Falei que o servidor começou, eles pararam os estudos e já estão fazendo a inscrição. Peraí, eu tô andando com um monte de errado aqui, velho. Aí, ó. Vou ler e puxar, tipo, e seguir o fluxo de bonequinha andando aqui, ó. Vou deixar, ó. Vou aqui. Missão, 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 missão terra limpa aqui, ó. Mantenha a caverna limpa. Ah, bom mesmo, bote. Mantenha a caverna limpa. Tem aqui ainda. Tem um cartão CAFRA aí, cara. Você pode abrir a CAFRA se você precisar. Estou pedindo um salve para afogados. Afogados na Inga Zeira. Pernambuco? E aí? Salve, galera. Galera de Pernambuco. Nunca fui para esses lados, não. Só fui para a Bahia. Segundo machado aí, ó. Ah, deve ser legal. Tenho vontade de conhecer. Um amigo meu mora em Olinda. Terra do frio, vou lá. Falando assim, já está mandando com 6k de flecha. Depois de ouvir, você está louco de parar de adaga. É óbvio, né, porra? Está de roleplay o pano de adaga, porra? Torcaia é no mesmo esquema? Se eu botar uma flecha, ela vai ter o efeito? Não funciona mais. Testamos hoje, isso. Testamos hoje, consertaram. Oh, saudades flecha com o Chiefzinho. ULP 73% aqui. Eu 72%. Essa busca é triste, tá caro. Saudade, saudades, saudades. Então, caia com status, né? Passando Curse, congelamento. Subganha manual do IC. Manual não dá para passar, eu acho, cara. Eu não sei se dá para passar. Deixa eu tentar passar para você aqui. Dá uma trade aqui. Ih, o Priest morreu. Alguém reviver ele aí. Estou sem. Manual não? Ah, caixa passa e manual não. Só a box. Então não dá, Luiz Pedro. Vamos tentar dar um trade aqui. Vocês sabem se já acabou aquele cupom que estava dando 250kp? Já. Acabou, acabou. Era só nos dias de imprensão. Não dá para passar não, Luiz Pedro. Me fudiu, não peguei nada disso. Nem as potes de cura também não dão para passar. Nem a caixa, nem a pote. Nossa, somos dois então, mano. A gente vai ter que fazer aprendiz para pegar a pote. Por isso que não dá. Não passa lá. Não passa pelo armazém também. Já fizeram isso. Já fizeram tudo. É de graça jogar no servidor? É de graça jogar no servidor, Fernando. Beleza, já deu o TF4 aqui. Falou. Cara, eu meti em 7 contas, capi, velho. Nossa. É, amigo. Podia ter feito em mais. Eu dei mole, devia ter feito em mais. É porque eu resolvi fazer isso no último dia e aí eu tomei o IPBlock para criar mais conta. Tinha que esperar no segundo tempo. Estavam dizendo que eles iam dar ban, cara, em quem botou em mais de uma conta. Ah, nada a ver, pô. Não era por causa disso que eles iam dar ban. Tem cara que tem uma lan lá em casa, é prova que não tem. Não, eu fiz, mas nem ativei as outras contas ainda, cara. Só tá com o KP lá, não tem nem conta Ragnarok ainda. Pô, melhor, eu acho que tem conta Ragnarok. Eu não criei personagem ainda. Calma, galera. Eu não quero causar polêmica. Não, não é isso não. Não, é porque pode criar conta por dia. O que eles estavam dando ban era nego que tava criando conta, criando personagem, pegando os negocinho, caixa de presente lá e deletando, criando outro, deletando, criando outro. Porra. Virei presunto aqui. Lá atrás? Lá atrás. Puta merda, velho. Pra que você se afastou, velho? Tá na Disney. Tá na Disney? Lá atrás, velho. Agora não é... Os besorinhos do capeta, mano. Eu vou andando na fortividade, ele não tem um hit, aí o mob me mata. Não, fica junto com a galera, velho. Volto. Tem que ressar o maluco lá, velho. Tava fazendo uma mutreta aqui pra diminuir o lag, funcionou, cara. Que mutreta? Compartilha. Compartilha. Procuração de MSMQ do Windows. Ah, tá. Cara, eu fiz isso. Agora eu fiz isso. Não adiantou de porra nenhuma. Então. Só que é de outro canal do YouTube, ele aí. Eu não posso divulgar. Digita no Google o que vocês acham. O negócio que o Kai fez lá, eu fiz isso. Não adiantou de porra nenhuma. Isso é velho. Não adiantou de porra nenhuma comigo. Se for isso que você tá falando comigo, não adiantou de nada. É. É isso aí. Eu só não queria falar aqui, porque, sei lá. Mas aí seu leve e suas equipes? Quem é um? Se eu leve, não dá pra ver ele, não? Aqui. Triste. Zero KP. Surra de bunda. Presunto girando aqui. Alguém tem GG? Ninguém. Alguém começando agora. Managem. Alguém tá gostando. Tem? Então sai daí de cima, pô. Mais dois jogs. Resumindo, quando a PT mear, o cara vai ter resto. Depende do level dele. Deu joga, pode pegar rápido. Dúvida. Crossbow usa arrow ou bow? Usa a mesma flecha do normal. Se for eu que olhar no 74, meus equipes é basicão, velho. Não tem nada demais, não. Na verdade, eu tenho que fazer algumas coisas demais. É padrão. Aqui não é igual ao RPG, tá ligado? É, usa a flecha normal. Crossbow é só um tipo diferente de arco aqui. Tem crossbow aqui de arco? Tem, não. Tem não. Tá tendo guerra do império. É... Não, cara. Nem chegou aí o episódio de guerra do império. Tem no episódio 1 do jogo. Qual é o nome desse episódio mesmo? Ragnarok. Ragnarok. Não tem, né? Episódio 1, que saia. É lá? Não, não é o primeiro episódio, não. Não, senhor. Eu joguei o beta. A Oi chegou muito tempo depois que o jogo começou, cara. Pelo menos uns 7, 8 meses depois. A Dug é uns 3 meses, tem. Antes da Oi chegou junto, velho. Antes da Oi chegou junto. Não, foi assim. Se eu me lembro bem, foi... Primeiro episódio, depois chegou o Komodo, depois Juno, depois a Oi. Ou Juno, depois Komodo. Não, veio Komodo e depois veio Juno. É isso mesmo, ok? Porque aí a classe 2 já tinha os paros do Komodo. Ah, sim. Me ajuda. Pra mim, melhorou o lag em usar o Big Zapper. O cara queria te vender o item mesmo. Cara, você tem que ver ataque e tal, né? Se eu não me engano, pra Hunter agora, nesse momento, no servidor, é a Gakung o melhor arco, né? Pra você usar. Ou arco de caça com flecha de caça também, deve ser bom, velho. Porque o melhor arco que tem, até chegar o arco elfo, é o arco de orc com flecha de aço. Mas eu não sei se tem arco de orc ainda, ou já. Eu não vi ninguém vendendo. Tem muita gente upando nos orcs, cara. Acho que se tivesse, nem já tinha no dia, né? Acho que não tá droppando ainda. Então, acho que enquanto eu não tenho o arco de orc, o arco de caça, o flecha de caça... A questão é que o drop do orc é arqueiro com 0.02%, né? Tô ligado. Valeu, galera. Vou dormir. Bom up é tudo. Valeu, Mr. Lucas. Um abraço, velho. Assim que abrir vaga aqui, eu te chamo, cara. Não é, Guilherme. Apareça aí no TS aí. TS não, no Discord. TS. Costume. É. Muitos anos usando o TS. TS, no meu Discord. Opa. Sei lá. Discord aqui a gente é patrocinado, então eu prefiro o Discord. Eu pago nada, o TS eu pago. Paguei uns 4 anos, 5 anos de TS. Eu ganhei porra e o Discord... Eu tô na rinha. Eu prefiro nada, viu? Tá falando, tá bom. Eu não tô pagando nada, não. Acho levinho o Discord, de graça, pra baixar pro celular. O TS tem que pagar, se for o iPhone e tal. É, 0,4% lá. Qual o ataque dela? Olha os status dela, Yalda. Vê se o ataque dela é bom e tal. Se ela tem slot. Esses joaninhas do capeta são foda mesmo. A joaninha só segue os magos, né, velho? Impressionante. 90 de ataque de 1 e 2... As 2 slots. Brasileira foda. Ah, o que tu tá usando é o lixo, velho. Na beta de ataque. Tirando... Tirando os MVPs, qual seria o monstro mais forte do jogo? Anubis. Agora? Cavaleiro do Abismo e Anubis. Acho que Anubis é mais forte, porque ele tem várias espermas, velho. É verdade. Mas Cavaleiro do Abismo tem... Ah, TS também tem... Eu não consegui instalar o bot de tocar a música, velho. Eu tentei, não consegui. Ótimo. Preciso dar score de ganância pra não me roubarem muito. Que isso, querendo botar bot. Não, bot de música no Discord. Eu sei, pode. Eu fiquei com o Tio Sam aí um dia inteiro. A gente ficou tentando vários bots diferentes no Discord. Nenhum deles... Não funcionou. Seria bom botar o... Ficava lagado pra caralho. A música ia falar travando. Fala merda. Tá fabre, tô rico. Fica que eu uso um que funciona até bem. E outro servidor do Discord. Depois eu me falo uma meio... Lácio. Rei Tartaruga não seria mais foda, ó. Sei lá. Eu não fui na ilha da Tartaruga ainda. Tá, quero ir. Mas acho que lá o 8x rende mais. Mas a Tartaruga não é o... O MP, ué? General Tartaruga. O General MVP. É. Amor do GT. O MP mais forte tá aí a dúvida. Não sei. Acho que Dark Lord. Acho que é o meu tributo. Tem Baphomet também. Baphomet é Dark Lord. É, melhor que rir o Baphomet. É, já dizia o Herc não vai de melhor. E tu que é um núcleo me chamando de mané. Ah, isso aí, manja. Se botar na guild, meu pote vai junto. Tá. Não tem vaga agora mesmo, cara. Tá 32, 32. A gente tem que upar a guild aqui. Pra bote. Botar os caras aqui preocupados. Falta quanto aí pra upar? Ah, deve faltar um dormilão. É cacetada, meu. Acabou de upar? Ah, não. Tá com 1.600.000 e pouco. Se eu não me engano, tem que ver quanto que é dos 5 para os 6. Deixa eu ver aqui. Guild. Expectable Ragnarok. Ah, XP da guilda tá do renewal. Então, dos 5 para o 6. É 3.600.000. Tá nem na metade ainda. Tá quase na metade. Uma horinha de up guild aí amanhã. Ah, se juntar a galera aí e botar uns 10 no run aí, a gente upa rápido. Todo mundo no spore, hein? Nada, é que não. Esse mapa aqui mesmo vai rapidinho. Opa, job, ué. É, opa job. Vai dividir sua classe. Você vai dividir base. Assim, você vai atrasar um pouco sua base pro job ficar menos atrasado quando você pegar na final. É, é até uma vantagem. Mas você pega antes no... Acho que no 9x... É, o maluco que tava via live lá, ele tava no 95, já tinha 50 de job já. Cara, eu acho que o 8x5 você já pega job 50, dependendo de onde você upar, mais ou menos. Pois é. Até antes. Só funciona no gap certo. Quero ver quando vier atrás. Pô, mas morreu de novo? Trans, meu, meu quininha vai... vai... só personalizar. Qual o VP mais fácil? Freone, pô. Freone não, o GTB, ele deu umas mamonitas doídas, velho. Ué, se tiver um HPzinho decente... O Jim refletor também é chato, hein? Ah, que pergunte, joga em conta no máximo 50. Ah, você pega um Hunter. Todo mundo é o mesmo job. Um Hunter acaba com o GTB, é fácil. Mas o Trap não funciona no VP, filho. Ah, mas o Attack Speed aí funciona. É, ele não vai ter o 9x2 pra alocar ele. Não vai pra chegar a 9x0. Você não precisa, faz a famosa tática do... 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 do bate-corre. Ah, Caetano, bicho. Caetano, bicho, isso aí. Eu gostei foi da tática. Ataca o mob e clica no Vraid. Ah, tá. É, o Hunter, eu não sei se é o Hunter pra você pegar job 50, cara. Eu... eu pego por causa de chuva de flecha. Pega. Vai que faz falta. É, bota a chuva de flecha também, é bom, é bom. Pega no 50. Ragnarok você não pode ter pressa de nada. Eu aprendi isso com o tempo de jogo. É, maluco as perdas. É isso aí, velho. Eu acho que... Mas o Genkaku, o bom é... O bom é a arma, né? Se você... Jobar no 50, você ganha uma arma. É, ganha um arco de caça, não é um... Eu acho que ganha. Ah, é verdade. É verdade, Aldo. Pega no 50 que você ganha uma parada melhor como um Hunter. É tipo o Ferreiro. O Ferreiro se virar antes do 50, ganha 5 aço. Se virar no 50, ganha 30. Caraclar, você ganha um ponuzinho, uma paradinha extra. Eu acho que não vai ganhar pote, velho. É, ganha 6, 4 pote a mais. 7 pode despertar, não sei o que. É, ganha 4 pote a mais do que 40, mas... O bruxo ganha 6 pote a mais azul, mano. Se não é como um de que. GG, né? Só dá o ganchinho do que você pode ter, vai se gastar. Se cacha tão me seguindo, eu tenho que gastar todas as pote que ganhou. Da Ilha das Focas, você uparia mais rápido. Mas não tô opando sozinho, né, cara? Tô opando com a galera. A foca bate pra caramba, mano. Vai ver lá, não erra um hit. Eu tenho que fazer uma arma elemental, cara. A gente tem que dar um up no Ferreiro, no Puriford, lá da Guild. No up da Guild aí, ó. Puriford, né? Tem Puriford também, ó. Puriford tá job16, cara. Tem que pegar mais job pra pegar as outras paradas. Eu já tô juntando item aqui pra você fazer negócio pra mim. Mas não tem bardo ainda no servidor. Tem só classe 2-1 ainda com esse cara. Bard, man. 70, 80, 50, mas a XP aqui é clássica, né, velho? O pain. Falando de upar, pain. Acumulando os pontos aqui pro governo. Depois eu vou dar uma olhada na calculadora aqui pra fazer. Então, esse server, ele é um misto, né, cara? Ele tem mecânica renewal na maior parte. Mas ele tá nos primeiros episódios. A XP dos bichos é do clássico. Ele é uma mistura bem feita, eu também. Tem nem classe 2-2 ainda. Ele é progressivo, né? Ele vai botando os episódios aos poucos. Ah, e esse powertrush aí é a carquita. É o espetaplasso. Se quebrar aí, tá de boa. Aí tá de roleplay. Eu gosto de transclasse. Meu problema não é com as classes 3, velho. Eu também gosto de classes 3, mas eu acho que pra guerra fica estranho demais, né? Pra guerra é escroto. PVP também. Quem aperta o botão mauzinho primeiro, eu mato. Eu acho que as 2-2 vão chegar em agosto, cara. No final de agosto. Pelo que tão especulando. Mas eles são meio... Tão mantendo meio que sigilo dessas paradas, tá ligado? Então é difícil a gente saber. A especulação é que vai chegar até de agosto. Porque tem um evento chamado Race to Job 2. E ele vai acabar dia 30 de agosto. Então vem tá chutando que quando acabar o evento, vem as classes 2. É. Eu gosto de ser RD, mas... Elas são muito fortes, velho. Desbalanceia muito o jogo. O negócio é passar pelo pre-cast da Deixosa. Miser. Nob e guild do caralho. É só ficar spamando, esquiva vai matando um monte de... Igual o pino de boliche. Eu jogo, sou um mito. Ninguém vai me parar. Mestre para dar e vocês vão ter que me aguentar. Todo dia, toda hora. Até na guerra é assim. Caralho. É MC Rato e MC Guim aqui, velho. Todo dia, é fonte de inspiração, né? Ontem eu... Ontem eu colocou. Eu estava sentando aqui mais cedo, né? Porque eu estava falando... Na parte 1 dessa PT aqui. Eu peguei a live de ontem na metade e eu estava assistindo a live. Ah, tá. Aqui é um preso daqui, ó. Olha o outro ali. Eu tenho, eu tenho ninguém aqui. Olha o outro sentando em cima. Deixa o que eu resto. Pô, oi. Oi. A gente não tem ninguém. Tá picotando o que você está falando. Porra, Pailão. Está jogando deitado, cara. Tem outro preso. Caralho. Porra. Ih, caralho. Está morrendo um monte de... Acabou a Zing, velho. E aí, é? Eu ressuscito esse daqui de baixo aqui. Ai, caralho. Gastou a toa. Puta que pariu. Clicou no boneco errado. Foda-se. Não ressuscita mais ninguém nessa porra também. Já volto. Já que está grosso hoje. Hoje? Hoje? Alt Z. É, eu dei mole. Ih. Olha o espelho já ensinando. Eu prefiro as classes... A maioria das classes é... Alt Z. Olha só, né, cara. Isso aí. Chega agora, já está sentando no banco, né, velho? É... Eu... Só gosto de jogar de Paladino, cara. Tô jogando de Kina aqui porque não tem... Tem Plane. Ai, agora o Kina vai ser meu main. Quando o Tem Plane chegar aí, eu vou fazer ele mais PVM. Até porque na guerra eu não quero ficar dando a redenção nos outros. Deixa eu desfazer isso. Não vai ter ninguém que faz isso. Vai ter, vai ter. Bota o Prist aqui. Prist a gente sempre precisa, cara. Prist nunca é demais, velho. Mas bota Prist com suporte, velho. Fica montando esses Prist alternativas aí. Prist com res. Prist com aspercio. Com glória. Que anda com gema. Com mais cinco dedos na mão. Prist é uma classe que tem que ter muito dedo. pra jogar, velho. Tem muita skill pra apertar. É a classe que mais tem skill pra apertar, velho. Prist é a única classe que acaba a barra e você ainda não botou todos esses skills, velho. A minha barra aqui já acabou, velho. Brandi, lança e carne. Porra. Pailon joga com uma barra só. Battle Prist é só pra quem tem talento, velho. Quem tá acostumado com o jogo, quem sabe jogar e tal. Não é bom pra primeira vez, pra marinheiro de primeira viagem. E é difícil. Exige posicionamento, exige saber jogar com o escudo mágico. Exige dinheiro. Exige dinheiro, exige equipamento. É bastante importante. Quando eu botar esse personagem noventa e nove, eu vou upar. Porra. Mas outro, esse... Oh, Lassil. Tá jogando deitado, caralho? Da hora, velho. Ai, já íg, velho. O sol não chegou. Aham. Aham. Mandou PM aqui, cara, que tá fazendo de propósito. Mas eu não queria causar em si. A mim? Já acabou a... Já acabou a zing mesmo? Mais XP, né? Menos um pra dividir. Não, tô falando assim, que tá fazendo de propósito, eu falei. Ué. Já acabou a ig, cara. Olha se ele tá morrendo. É, escorregou aí, o chão tá molhado. Ah, oua. O outro caça ressurrecto aqui. Relador. Relador quer ser meu amigo. Vou falar as verdades pro relador. Relador, relador. Esse boneco direito, relador. FS é full support? Sim, FS é full support. Pode ser a Phantasy Style também, mas é full support. Tá chamando a Phantasy Style de full support? Não. Treta? Eu disse que FS quer dizer full support, mas porque tinha uma guilda que se chamava Phantasy Style. Farpas. Farpas. Pailão, né, sementinha do mal. Rapaz, até no campo de aprendiz, os caras são safados. Fizeram uma PT imensa aqui, tem uns três caras que faltaram. Eu falei que ia fazer FS, o Luiz Pedro achou que ia fazer Petroprich. Ah, tá. Não, FS for de mim. Eu falei que ia fazer só a classe 2.1? Por enquanto, Corpins. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Coitado da cachorra, mano. Falei pra você não fazer nem de brincadeira. Depois eu vou dar umas aulas de Battle Priest aí pra você, Luiz Pedro. Não deleta o seu personagem ainda não. Ih, rapaz. Largou o cérebro do cara aqui, caiu no chão. Duny Salsa morreu também. Percevejo, filho da puta. Ler. E aí, um chora pra cerveja e o outro pro Ler. Tô esperando ter ido. É isso aí. Já são 5 horas da manhã. 5 horas da manhã o board todo se apronta. 10 pela linha o chute. Coloca. Dormir quando pega 70. 7 civil aqui, foi de alguém. Ih, Soul. Soul aparece, né? Joga... Hoje eu fui lá, eu fui num fogueirinha com ele. Falou que ia jogar. E aí que não tá tendo tempo. Eu acho que até a Monique vai começar a jogar também. É, vim falar com ela. Faltou uma pressão dela pra jogar. BR Full Forge aqui. Tem eu. Eu sou Full Forge, velho. Só precisa upar mais uns levels aí pra pegar as perícias com outras armas. Só tem adaga, por enquanto. Já olharam... Já olharam barra Blacksmith? Já. Tem 3 pessoas, eu acho. 2, sei lá. 3. Tem 3 agora? Uhum. Tem um cara que entrou com um pontinho. Não, tem um cara que entrou com 20. Não, mas sim, mas não. O que passa? Não creio nisso. Iro da puta! Pois esse tá meu espanhol. Que aprendi no CS. Meu Deus, boludo. Boludo sem language. Ah, maricão. Iro da puta. Isso aí, isso aí. Esse espanhol aí é do... É do Narcos, cara. Tem muito BRPT que joga em Guilda Denga. Ah, parido. Eu da puta madre. Não, a gente... Eu quero só a BR aqui, porque aí o espanhol vai ser em português mesmo. Seu animal, sai daí! Volta! Volta, alerta aí. Me lembra... Isso me lembra... Eu vou quebrar seu chicote em mil pedaços. Para de bater na ape! Tem um cara aqui do meu lado. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Mata-se... Faladino subiu e mata os guardiões. O que é o clã todo indo? Vocês são uns imbecis. Eu queria jogar, mas eu tenho oito filhos. Caralho, velho. Você é tipo cachorro. O que é que você tá batendo nessa emp? O cara falou, ó... Que mil pedaços! Eu queria jogar com você, mas eu tenho oito filhos. Porra, o cara é tipo cachorro, né, velho? Caralho, o Mr. Catra, velho. O Mr. Catra, velho. Caralho. Como tuas irmã? Eu sempre fui casado, né? Juntou a chilena sem cordão. Tocou até o buscatriche agora em sua homenagem ao Jill Stars. Tocou até o buscatriche agora em sua homenagem ao Jill Stars. Lava, bota pra ser caro e tá novo. Cara, fralda 40 usos é muito nojento, velho. Tem cara aqui do meu lado. Tem um cara aqui do meu lado. Tem alguém que tem mais que eu. Tem 54 anos e 6 filhos. Aham, tá. Tá bom, tanto faz. Tá bom. Cura, pelo amor de Deus. O cara falou na PT, velho. Cura, pelo amor de Deus. Póta, filho da pôta. Póta. Acabou, eu vou ver a pôta. Ah, é você. Tá aqui, cachorro? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu não tava falando antes que eu. Cachorro. O nick dele é cachorro, velho. Tem um cara aqui do meu lado. É aquela ganância de raiz. Trouxa, vai aí da LUT. O Luiz Pedro pode confirmar. Você conhece ele, Luiz Pedro? Cadê o Prist, velho? Por que a PT tá separada? Que ligada do caralho. Tá, vamos subir aqui. Sobe pra gente encontrar eles lá na curva. Sobe pra encontrar eles lá na curva. Vem, para de bater nos bichos aí, velho. Vai voar uns perceveja ali no cachorro. Ai, os cara foram por baixo. Puta que pariu. Nossa senhora. O que que a gente tá jogando deitado aí? Porra, primeira morte aí. Puxa que pariu. Quase duas horas de live, velho. Venha me ressassinar o Kiko da PT, porra. Ó, tem mais um morto aqui, ó. O Espírito também tá morto. Tava com isso guardado, viu? Tava entalado, né? Grito, gente. Ô, Genkaku, o cara tá pedindo ali pro você troll os nuis. Ô, Monstroll 7. Que 7? 7. 7. Por isso que eu concluí com o Duny, que é o DDC, né? 7. 7. Boa sorte com vocês, filho. Põe ele no Cianfro pra ganhar dinheiro e você coloca a tonete. Luta em cima do corpo dele sem lhe dar grid em tudo. Deixa eu ver aqui, peraí. Como é que eu vou começar a quicar aqui? Cura, pelo amor de Deus. Obrigado. Vai, cara. Cara, tá sem mano. Peraí, 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 peraí. Vem cá, vem cá. Ah, o Manage... Respect, Manage. Seita. O Manage tá carregando a XP da Guilda nas costas aí, rapaz. Seita. Não dá pra passar essa merda, deixa pra ela tá só O que que tá dando pra passar? Pra OE SP Não passa Porra, mano, que tristeza Não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz Eu tô 50% desde que eu entrei Primeiramente foi de pote E aí atualmente tá sendo de loot Na verdade, toda vez que você chega a 51 Você morre, né? Já tem o NPC de ativar o passe gravitacional? Não faço a menor ideia Falaram que sim, ali É, eu vou Empyion ver É Empyion mesmo que ele fica, ou Alassil? Por que, louco? Eu não sei não, o cara que tá falando Por que, louco? Vou perguntar pra ele Eu só quero que ele cure, se ele curar tá bom demais Curando e protegendo os percevejos Porque eles têm asa de mosca gigante São playboys Que porra é essa? Também Caralho, bang de jump aí, mano Caralho, Vírio Não dá, assim não dá, Vírio O cara... O cara tá... O cara tá... O cara tá... O cara tá... O cara tá O cara tá... O cara tá... Que porra é essa? Vou kickar no Discord O cara tá dentro de uma turbina, mano Que houve? Que porra é essa? O que que houve? Que porra é essa? Vou ficar, vou ficar. Tô te dando a oportunidade de você não fazer nada. Mute esse microfone aí. Fica mutado, fica mutado. O cara parece que tá no... O cara tá passando secador. Cara... Só não tem um acidente porque... Perdi o xixi. E aí tem ele. O cara tá no meio de furar com o Katrina. Sei lá cara, parecia que você tava tipo... Dando descarga no microfone, velho. Aí você tava soprando muito forte. Não, nem soprando cara, impossível. Fazer esse barulho. Ninguém tem tanto fôlego. Porra, eu queria tanto que meus capim entrassem. Achei que não funcionou. Queria tanto que meus capim entrassem. Queria tanto que ter dinheiro pra botar a capim. Queria tanto que eu poderia dormir. Queria ter uma carta acensa, porra. Queria ter uma carta acensa, porra. Que classe é real, mano? Cadê? Power up. Mata aí rapidinho. Pronto. Hunter. Tava bugado o microfone, cara. Continua dando um barulho, velho. Ainda tá. Pretérito? Exatamente. Eu quero entender como um microfone no microfone. Não sei. Escovanta o dedo com o microfone... Precisamos de uma carta acensa, velho. Desculpa, temos um príncipe sem ressurreição, sem gems, sem rio, sem buffs, sem teclados, sem keyboard, sem teclados, sem PC. Nós temos um príncipe que não heal, um Kena que não tanka, um Whisky que não é dano, um ferreiro que cada um teclado. Seja conosco, seja conosco, seja conosco, seja conosco. Traga o Whisky aqui. Eu preciso 4 jogos para res, oh meu Deus. Ninguém tem res nesse jogo? É. O único que era pra ter, não tem. Sim. Ah, não, ele tá com o meu res. Ah, não, ele tá com o meu res. Me ajuda, pelo amor de deus, pelo amor de deus, me ajuda, me ajuda. Cadencei. Era, era um off mesmo, matando aqui, por exemplo. Olha, tem um cara que é igualzinho. O cara usou status recovery e não percebejo. status recovery e tira o agro, velho. Troca o target, velho. Ele tava congelado, velho. Aí é complicado, né? Aí não vejo uma desculpa. Tá tentando ajudar o cara. Parece alguém aí, velho, mas eu não vou citar nomes. Ah, é, né? O único que tem status recovery na página. Porra. Porra. Rilador, rilador. Tô zoando, velho. Então, eu não sei disso. Tô zoando, velho. Tô zoando. Quando eu precisar de cura, você me cura, velho. Me cura, não. Pailon, ó. Bota aí no no heal. É, lon nada. É private? Não. É server oficial, cara. Lord Axelous. Manda essa cachorra parar de dar KS em mim. É o quê? O cara mandou a PM aí, ó. Manda essa cachorra parar de dar KS em mim, ó. Desculpa. Então, beleza. Parade da KS. Agora é minha vez da KS. Eu pedi desculpa aí, ó. Lord Axelous. Fica quieto, Pailon. Pailon da roubar o mob lá. Quem não é KS. Pailon da roubar o mob trem. Se matar, matou. Não pode reclamar. Tá, vou pegar lança. Pensei com lança, não. Puta que pariu. Onde o cara tá tomando KS? Sei lá. Tô nem vendo mesmo. Tô só seguindo o fluxo aqui. Esse é o server oficial, ADN. Eu já tô no modo automático, velho. Exclamação server aí. O bicho tá com a nevasca e esperar o melhor. Ai, buceta. Puta que pariu. Mata esse percevejo, pelo amor de Deus. Mata essa merda. Mata o percevejo, pelo amor de Deus. Caralho, eu vou morrer. Alguém me salva. Eu vou morrer. Eu vou morrer, caralho. Bota, meu filho. Filho, eu tenho. Cabo. Vem cá. Deu um provol que nem ele. Não foi, não. Meu Deus, meu Deus. É o bruxinho correndo um percevejo atrás, mano. Trágico, velho. Que trágico. Que cena trágico. Que cena trágico. O cara tá sem SP aí, velho. É ganha pouca XP, mas se diverte. Tá brabo. Eu vou parar de tarde. Eu vou parar de tarde, né? A noite é zoeira. Oh! Folha de rig. Aí, rapaz. Já dá pra recitar o Kozy quando morrer daqui a pouco. Aí é um maguinho. Alguém caco, né? Vai aqui, né? Cara, eu morri uma vez só. Porque eu não vi meu HP, quando eu apertei não foi. É pra cá, pra cá. Vocês estão perdidos aí. O bonde tá aqui em cima. 3 pessoas. E provavelmente... Ah, não. Ah, não. Vocês estão se pegando catando a luta. Poupa pra cá. E aí? Botando essas ervas, tia. Pô, acabou de erva amarela aí, meu. Pega essa... Aqui, ó. Erva amarela no chão, erva vermelha. Cata essas porras. Não tem pote, velho. Cata erva, velho. Dente de mocego, ó. Dente de mocego faz um hatch aí, ó. Aí, você tem dois percebeiros da gente. Hatch não. Faz os acessórios. É, essa merda aí. Inclusive, falaram que quarta-feira vai mudar. Não sei se você procede a informação, velho. Mudar o quê? Os itens da quest, entendeu? Parece que esses silver vines aí... De tempos em tempos, vai mudar. Tá ligado? O que você pode fazer... Não, por exemplo, agora tá fazendo o Snake hatch, entendeu? Aí, depois, vai mudar pra outra coisa e tal. Não sei quanto tempo vai ficar. Disseram que é uma semana só. Eu acho que é mais, velho. Imagino que louco um Raider World. É, eles vão botar hatches assim, velho. Vão botar hatches assim pra ajudar o parque. Precisa de, tipo, 200 daquelas páginas velhas lá que ele dropa. Esse daí é quase prefeito. Olha a cachorra morta aqui de novo. Trouxe pra tua folha aqui. Dropou uma folha de maconha aqui agora. Deixa com o resto. Vai lá. Aí é... Deixa a cachorra morrer não, velho. Se é um monge de 120 no IRO. Eita, onde eu vim? Vou voltar muito o rolê aqui em cima. Anda junto, cara. O que? No IRO, bolinho de um par, velho. Erreu, eu peguei em 160 a nave. Logo que chegou as classes de 75. Ibsen! Aquele Doran, aquele bicho feio do caralho. E aí, tudo bom, Ibsen? Ah, o cara tá bombando entrar com a perna do mob aqui. E aí, velho, velho, é isso aí. Aí, ele é livre, né? O Cdex. O Pai FS jatinho. Cara, a gente quer gente que gosta de jogar guerra. Primeiro ponto. Tem que gostar de jogar guerra. A gente não quer o cara que, ah, se tiver guerra eu posso até ir. Não, posso até ir, não interessa. Tem que gostar. Se você não gosta porque nunca foi ou não sabe opinar, então você tem que ter vontade. Tá ligado? Porque chegar dia de guerra, tem que estar todo mundo novo, velho. Tem que estar um pra marcar a presença. Porque a força da guilda tá nos membros dela. Então a galera tem que ser interessada. Tem que upar. Tem que se equipar. Tá ligado? Tem que estar presente no Discord. Não adianta ter 4x de nego e... É. O mando de picolé congelando lá pra primeira nevasca. Todo mundo lambento. É, quando chegar o bar, daí vai dar uma piada, lá vai congelar todo mundo. Não tem ainda, entendeu? Não tem horário ainda. Mas a gente quer player que gosta de jogar hoje. Primeiro ponto, tá ligado? A gente até vai fazer MVP outras paradas, mas o foco é guerra. O bicho atrás de mim, pelo amor de Deus. Ah, mas e se eu entrar e depois de um tempo eu sumir, não posso logar? Desculpa, velho. Não interessa. Pra gente interessa o cara que pode jogar. O cara que vai ser compromissado com a guilda. Sacou? Isso é. Ser escravo. Não, é ser escravo, velho. É ser interessado. É diferente. Tipo, aqui tem nego. Lendo forfã. É, tem um monte de forfã aí que fala que quer jogar e tal, mas na hora... Na hora do vamos ver, some, aparece. Ai, desanimei. Ai, vou jogar outra coisa. Eu vou jogar LOL. É, que nego joga 2 horas por dia, velho. Não. Foda-se. Aí não interessa pra gente. Aí você fica brincando nas guiltinhas forfã aí, velho. Vou jogar LOL. É, claro que pode mesmo. É, não. Já teve gente aí que, ah, pô, agora eu tô jogando LOL aqui, não sei o que. Não tô jogando tanto. Aí então, porra, fora-se. É. É tipo assim, velho. É nego interessado. Tem que estar interessado. É pra jogar. A galera aqui vai pegar pesado, velho. Então... Se você aguenta, aguenta a pressão, aguenta o tranco. Então serve. Se não, não serve. E na hora da Oi vai tomar xingas. Ah, na hora da Oi se prepara. Vou perder um cara lá embaixo. Se eu tô zoando agora no Up, zoei. É. O Oi, é. Desde que você faça a sua função, tá tranquilo, tá ligado? Assim que eu vou me conectar, eu vou conectar o povo também. É. Isso aí, velho. Então, esses são os requisitos. Aguentar a pressão, entrar no Discord e jogar guerra. Esse serve é da level up? Não, esse serve é da Warp Portal, cara. Compro flash, assim. Eu tenho um monte de flash aqui, deixa eu dropar. Um monte não, né? Um monte dessa. Não, seis de um, quatro de outro. Eu tenho umas aqui também. Eu tenho umas dezessete aqui. Tá claro. O meu cliente tava aqui. Tu usa que flash, ô... Molin? Ele vai lá pegar a flash. Ah, eu ia passar pra ele aqui. Acho que dá pra passar. Passar um Java de 500. Ah, essa flecha... Aqui usa flecha de gelo, né? De cristal, né? Amanhã vai rolar o... O piozão lá, ô? Vamos, vamos fazer um piozão. Tirar um? Vamos. Vamos fazer um piozão. Vai ter um mercadorzinho pra superfaturar aí lojinha. Ah, um do morto ali de novo. Mais um morto. Esse cara... Realmente, quase sempre é ele, velho. Quase nada. Quase o nosso quase nada aqui. É, o grid scroll, é. Caralho, tá de sacanagem que o maluco morreu de novo. Tá de sacanagem. Cuidado, piso escorregadinho. O sacanagem tá off, é verdadeiro. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou morrer também. Me ajuda, me ajuda. Não tem sacanagem, velho. Porra. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda dois PCV atrás de mim. Me ajuda, pelo amor de Deus. Bota, meu filho. Eu não tenho, eu não tenho. Acabou. Caralho, velho. O cara morreu de novo. Pelo menos eu tô melhor que o homem. Vamos ver, vamos ver se ele chega a 0%. Mais uma vez. Mais uma vez. Nego dando reskill no maluco. O outro dá res, toma hit do bicho. Tá uma beleza, velho. Esse ingresso, puta que pariu. Mais uma vez. Detalhe, é o pritch dono resgir. Resgir, velho. Vamos fazer level baixo, cara. Eu vou fazer um aulão amanhã pra explicar pra galera os passo a passo do jogo aí. Só até o level 30, né, velho. Depois eu vou opar aqui, hein, gente. Alguém vai entrar no portal, ó. Ó, 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 ó. Bora, bora, bora. Porra, o sol já nasceu, mano. Nasceu? Aqui não. Semente. Nordeste. Tá. Também nasceu aqui, ó. Essa cachorra tem mais que morrer mesmo, para não upar. Não é a cachorra que tá morrendo, não. É o Doom que tá morrendo, velho. Deve ser o cara que tava com... Eu tô usando o Pink Zapper, ou Storm Potatoes. Tava com raiva do KS aí, tá. Boa madrugada. Fala, Kota Sensei. É, três músicas na... Três mortes na Petit Música do Fantástico, já, velho. Com a Petit Música na Live, já. Três mortes, velho. Verdade, Kota. Ah, o Guido já tá com dois KK de XP, velho. Daqui a pouco vai pegar XP pra upar já. PVP, sempre joga o sério, como se não for jogar sério, nem zau. Isso aí, esquece, cara. Eu sou uma pessoa assim também. PVP, eu vou ter um parceiro de PVP, é isso mesmo? O Zéutô também. Sei como mudar o jogo, principalmente em 1 aí. É, sabe como mudar o jogo, né? Leia-se... É... Como é que eu não lembro aquela coisa? GRF editado. GRF editado. Chão preto. Chão preto quadradinho. Demorou, SKB. Assim que a Guido upar aqui, eu te chamo, cara. Me adiciona aí, me adiciona na lista de amigos aí, tu me chama. Depois aí eu te passo o Discord e tudo aqui. Pô, se upar mais um levelzinho aqui, a gente vai ficar feliz, né? 20% por 70. Agora? Tá 32 barra 32. Só que eu vou dar uma chamada aí, tem uns 3 malucos aqui. Acho que nunca é entrada no Discord, velho. Eu vou ver todo mundo direitinho aqui. Ai, meu Deus, minha vida. Tô conseguindo andar, não. É, deve ser a track. Valeu pelo follow. Look for party. Tá com um bug da trap invisível? Ah, a trap é invisível, velho. Ah, tá. A trap sempre foi invisível. Eu acho que não é bug não. Demorou, me adiciona aí na... Me adiciona aí na lista de amigos aí, o SK. Fala pra trás, velho. Por que lado? É, dá um... Segura aí, segura aí. Não avança não. Senão o game vai ficar muito disperso. Ele vai ficar morrendo, fica agastando fraudinho. Você falou de trap agora, Genkaka. Eu tô pensando. Será que na W é aliado vai agarrar na trap ou não? Fato. Ai, ai. Fato que vai. Sempre vai. Tem até uma PT aqui embaixo. Vamos subir. Sempre ali. A gente fala assim. Trapei a porra da escada. Daqui a pouco vem um doente lá e fica. Ai, tô preso aqui. Deu uma preguiça? É, cara. Ragnarok e preguiça. Vamos com o bila. Acho que a Ragnarok é a maior prova de que você é uma pessoa persistente. Acho que não. Eu só pregui o Sousa na IRL. Eu acho que o bruxo vai morrer de novo. Chegou aqui? Não chegou nada não, cara. Será que tem limite de amigos? Não, nem sei. Não. Até aí, mas eu não tô com 40. Não chegou nada não. Mandou? Depois eu dou uma olhada. Demorou. Batch 11,50. Tentar mandar. Eu não sei. Porque pra mim não abre a janelinha, tá ligado? Não abre aquela janelinha, viu? Deixa eu tentar assim clicar aqui. Depois a gente marca o lugar e encontra aí. Antes de eu sair aqui. Se você ficar com o Paraná Atrás. Depois o cara tá com o Paraná Atrás. Cara, que horas são no horário do servidor? É o horário da Roussangia, se eu não me engano. Um em 35. Um em 35. É PDT. PDT, Pacific Daytime. Um em 35. Hário. Caramba, eu consigo. Ainda não tem horário, esse cara. Não tem horário. Por enquanto a gente só tá recrutando a galera que joga. Então a gente vai ver os horários direitinho. Cara, eu chuto que parece ser sábado. Em algum horário, velho. O mais provável, velho. Vamos meter guerra um dia da semana no sábado. Ou sábado ou domingo, né? Eu chuto que seria sábado. Qual que é o... Qual que é a... A oi do erro é quando? A oi do... E do Clássico? É duas horas da tarde, eu acho. Ou quatro horas da tarde. Não sei. E o do Clássico? O Clássico é dia diferente. Se fizeram em votação, a maioria BR vai ganhar um horário que seja bom pra gente, velho. Pode ter certeza. Eu vou começar a ser parado. Eu não sei o que vai ser parado. Tem gente lá atrás e tem gente aqui na frente. Espera aí, espera aí de chegar ali, velho. KS dá ban aqui? Não sei, velho. Na dúvida, não faça. Espera aí, segura aí. Na dúvida, na dúvida, faça. Na dúvida, você... Na dúvida, foi sem querer. KS só vale... Só vale KS se tu for arqueiro. Da KS, você tem. Forqueiro pode dar KS. Arqueiro já vem com o selo de KS. Fábio. Arqueiro e mago. Eu não, tá ficando doido? Que jogo de Nutella, hein? Alguém ia fim de comprar uma carta... Cookie verde? Alguém ia fim de comprar uma carta Pupa? Alguém quer comprar uma dev linda? Para de caô. Mas eu acabei de ver. Acabei de matar ele aqui no campo de aprendiz. Tem o Horde, tem o Cookie, tem o presente. Para, Pivode. Esses bot aí, hein? Porra. Quase, hein? Eu maltei um morango para ver que não... Fuma essas ervas. Fuma essas ervas. Botou errado. Puta que pariu. Como é que tá faltando nada o som, hein? Abre o Altz aí, vê onde eu tô. Puta que pariu, meu. Puta merda, botou borboleta, velho. Não, pô. Pelo menos dá para comprar carne aqui. Foi de propósito. Foi, foi. Eu posso, pô. Vou comprar mais. Um WL. Um Wizard vai sair, ó. The pressure. Tô pra dar graça aí, ó. A stream. Prove concentration. Ó, o cara foi pro drag fast, aí não sei se ele vai voltar. Vou deixar na pele. Ele saiu. Veja. Puta que pariu. Puta que pariu. Cadê o senso? Cadê o senso? Tá lá em cima, velho. Por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui. Lá embaixo, quer dizer. Ah, não. Tá aqui. Tá aqui. Segura aí rapidinho. Não sai daí, não, gente. Segura aí. Tinha um montinho de gente morta aqui no campo de aprendiz, cara. Uns 10 aprendiz mortos em cima do outro. É, mano. Os chum-chum de aço aí fazem o massacre. Não sei por que tem chum-chum de aço nessa merda. Ah, doze mobila. Ó, vou matar esse tipo aqui. É diferente. Ele rouba o loot. Aí o bicho fica puto, mano. Não, quando ele começa a roubar, não dá pra matar aquela merda. Eu acho que... Eu acho o porra tábua, velho. Eu tô roubando mais do que os chum-chum de aço, cara. Eu só fico matando os drops e os poring pra fazer loot. Cara... Cara, mato os mob, porém, cata tudo. Eu vou lá e mato porém. Farramando no campo de aprendiz. Eu imagino quanto loot esses chum-chum de aço aí tem, mano. Porque, tipo, ninguém mata essas porra. Eles tão pegando o loot aí desde o combe servidor, tá ligado? É, mas o chum vai cair o server, tá ligado? Tá a descer em todo mundo. Poxa, isso tava travando, senhoras. Só pode ser. Travou o chum-chum, mano. Largou os itens tudo. Peraí, o cara saiu? Por que o cara saiu? Porra. Eita. Eita, ações do mundo? Vou fábrica de bolo. A galera tá peidando na farofa. Porra, porra. Porra, porra. Você é de onde, vem cá? Daqui do Rio? É, eu morava no Rio, agora tô morando em Rio das Oças, cara. Morava onde, aqui, né? Morrei no Flamengo, morrei na glória. Ah, massa, vai. Isso vai continuar? Sei lá, acho que por mim. Morrei embora. Sim, velho. 10%. Ah, não, tem o cu. Tanto que tem aí. Tem um monte de gente que se percebeu, ele vem me mata, pelo amor de Deus. Tentou até desmaiar. Caralho, ele não parou ainda, vai salvar do cu. Gol, gol, KVM, galera. KVM. Ô. Tem ainda não, né? Não. Tem nem W.E. ainda. Vai aqui. Me juntar, eu vou matar o meu Freonizinho. Dá pra matar, velho. A gente pode matar uma sem WPzinho. S. Ó, o Persever, eles punham em outra pessoa. Finalmente. Foi no Sacer, agora os danos do meu papel. Acabou o que o pau não é isso, mas tu. É, a gente tem que andar a gente mesmo aqui, cara. A galera que tá aí. Eu acho que dá pra fazer um macete aqui, hein. Deixar o Aprendiz Level 12 com esse livrinho de mercador aqui. Desconto 10. Sim. Superfaturar também. É. Dá sim. O desconto é Level 1. Superfaturar que é 10. Nem eu. Se os dois fossem Level 10, eu já tinha feito isso há muito tempo. Mas... Mas é só o desconto. BR e BRzão, né, velho. É, mas não precisa upar o mercador, né, filho? Vamos supor... Não, upar o mercador e colocar só desconto, entendeu? Bem BR. Logo um char pra comprar e outro pra vender. Só funciona até o Level 12, cara. E só como Aprendiz. Então, é só sair do campo aqui e ir embora. Tem dois caras separados, então. Sei lá, velho. Puta que pariu. Quase foi mais de 10 ontem a Dagen. Porra, eu fiz mais 5 hoje e ficaram tudo mais 9 e não foram mais 10, né? Porra, isso aí não é caro isso, não. Isso aqui foi só pra dar. Afinal, pra que serve esse barra Blacksmith? Dá um bônus na arma do Ferreira que tá no ranking, né? Mais 10 de Nevermind. Mas como é que você consegue os pontos daí? Botando armas mais 10, refinando as armas muito, muito fortes. Ah. Entendi. Fazendo arma elemental Level 3 e refinando até mais 10. Morrer de novo, vai tomar no fundo. Cara, tem aí o chão, chão de aço, tá andando em bonde agora, mas tem 3 aqui, correndo e comendo os vistas. Você bate em 1, mas tem 3 aqui. Caraca. Você mata 1 e eles ainda pegam o Z. Bom, meu Deus, vamos chover. Como que farm tem que mandar pra você? Tem como farmar não, cara. Cara, Luiz Pedro, na moral, eu tenho 2.900 Zen, velho. Vou gastar 2.500 pra te mandar? Ah, Dani, depois eu te mando. Puta que pariu. Vou ficar com 400 Zen, velho. Você não era pão duro assim mais cedo, não, hein? Ah, no Mercador tem dinheiro, nesse boneco eu não tenho dinheiro. Mercador dá uma ostentação. Me manda mensagem. Ah, não, só te mandar aqui, peraí. Drop. O Mercador. Caralho, 2.500. Tô pobre. Mandei. Tô pobre agora, Luiz Pedro. Eu não vejo incentivo nessa taxa, mano, do Rodex. Serviço de correio, cara. Você tem incentivo? Eu vejo pra tirar dinheiro do servidor. Uma hora vai ficar com muito dinheiro e... Ah, eu dormi quento e não tira nada. Ah, ao longo do tempo, velho. Sei lá. Toma. Tô louco, aí sim, aí sim. Muito obrigado. Sirlaylo. Me ajuda. Me ajuda. Que pariu. Cara, volta e põe com a pote, velho. Não, o problema é que essa merda só vai em mim, pô. Cara. O problema é... O problema é... O que é o que é pote nessas horas, velho. Eu quero lutar com alguma carta secreta aí, equipada nele. Lune. Que atrai todos os concebidos. Tá com o Lune. Lune... Vem provocar em área. É. Volta pro campo de aprendiz pra prender uns golpes novos. Ah, não, vai tomar no cu. Não, não, não. Spawn. Spawn não ir na cara dele, mano. Meu Deus do céu. Que sacanagem. Peguei 70. Minha deixa. Valeu, Pailão. Os PGZ tão de radar, né? Verdade. Ui. Agora é bem no moço. Peguei meu náufra. Não, vai tomar no cu. Não é possível, não. Aleix, Amaral. Valeu pelo follow, cara. É. Boa noite pra quem fica. Valeu, Pailão. Falou, velho. Falou. Ainda bem que aqui não volta a level, né? Senão... Tíbia volta a level? Volta. Jogo lixo. Upa um Stalker. Não tem Stalker, velho. Só tem class 2, 1. Para o seguinte, cara... Upa um... Upa um gatuna. Deixa ele job 50. Quando vier a classe 2, 2. Você vira Stalker. Stalker não, né? Fog. Fog. Certo. Não perde 2 level. Sim. Ok. Deixa eu ver. Mini. Tá os dois Assassin aqui batendo PCV. Capaz dele sair e batendo bruxa. Seja nos, seja nos, mano. Me manda a mensagem. Tíbia, grapa, bag, level, skill, Ragnarok e Nutella. Né, Luiz Pedro? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Seja nos membros. Ah, tá. Great class. Ah, tá. Ah, teve blind. Eu vi, enquanto cê tava tendo facilidade aí, Luiz Pedro. Go into town. Eu vou blind aqui, mano. Blind. Dropei um hatch aqui, não tem nem uma lupa, cara. Mó pão dura esse jogo. I got a chance. I got a chance. Tô no campo de aprendiz, cara. Ah, então deixa pra lá. Vou pegar level 20 aqui no campo de aprendiz. Matar o chonchon de aço. Dropa o servidor inteiro aí. Não, cara. É questão de honra. Vou pegar, vou pegar, vou upar até matar o chonchon de aço. Roubou meu loot, cara. Eu vou pegar de volta. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Chega outro e mais outro. Vou descansar, enquanto ele não devolver meu loot. É legal quando você liga o som do Tibia, né? É, né? Sei ruim. Você joga um bro também? Não mais. Eu não tô jogando mais bro, não. Tô só vendendo meus Paranáue lá, velho. Chega de dar dinheiro pra level up. Borra. Esse aqui tá... Tá escogando. É, eu vi que o máximo que eu gastei lá foi... 10 reais. Eu mafiei up. Eu gastei 10 reais pra poder jogar no... Asgard. E olha lá. Somos dois. Ah, já... Pô, só nesse... Bom, rala aí eu gastei uns 240 reais em... Ops aí ou mais. Sei lá. Eu achei que o Asgard... Só acho que eu vingi mais. Achei que o Asgard ia ser, tipo, esse horror start aqui. Tá maneiro pra caramba. Sem hops. Os hops... Esse daqui é que começa o episódio 1, todo mundo é fraco. É legal isso. Pois é, a servidão começando. Ele não tá viciado ainda. Daqui a pouco eles deixam transferir a conta. Não, não vamos fazer isso. Estraga tudo, triga. Caga a parada. Bolsomito. Onde é que tu formou aquela grana toda lá, ô... Caco. 300k que tava no teu chefe. Grana toda. Os cara... Os cara na minha guilda com 3kk, você tá achando 300k a grana. 3kk? Eu tenho... Eu tenho 600N, então... Ah, velho. Eu fiquei farmando, pegando loot aqui, pegando loot nos mapas, velho. Atualmente tô com 6k. Vendo com superfatoral, velho. Eu jogo... Peguei loot até dos outros. Jogo item na cafra e vendo com superfatoral. Mas tu tava nos... Tu tava nos Caracasa lá, né? Caracasa, da loot maneiro ali. Salve, feeder! E aí? Geographer, card, 50k mesmo? Sei lá, cara. Deve valer pouco. Um monte de gente tá lá. Cara, qualquer... Caracasa dá aquele efeito que buga a tela lá. Cauch. Não. É. Tá errado. Não, o que é que eles fazem, o que é que eles dropam de bom. Tronco. O principal é tronco. Mas dropa um monte de coisa, velho. O drop em Yamatsu é bom que, tipo, um bicho dropa 3, 4 itens, velho. Ah, mas o negócio... O negócio nem é o Caracasa, é o Kappa que dropa item que vale um pouco mais. Eu já invito você, velho. Acho que é isso, mano. Quem tá perguntando aí na live é o Genkaku. O que? Já tem colo, já, já tem. Ele quer saber o que vale mais, acho. Acho que o item do Kappa vale mais. É. Você tava cantando lá. Ah, o que acho que vale mais é o papel, velho. O papel acho que vale 400 pra vender, cara. Eita que é, porra, no último. É assim que você tem que destacar. Nego, deixa o Lúcio pra trás, mano. Caralho! Fator ou Fê, mano. Tem com o Lung, mas eu não sei se tem a caverna, sei, Rui. Eu não tenho certeza se tem a caverna. Mania. Partiu, perseguer. Vai ser isso. Ô, Luiz Pedro, tu vai voltar pra PT? Ah, arrumei outro priche, hein. Esse daí que sabe curar, né? Sei lá. Tem resto? Não, então, peraí. Deixa eu clicar na PT. Fala português. Não, não tô nem aí se fala português. Tem que saber lá. Zoeira. Slash. Tem humano. Tem réis. O mais importante é ter réis, cara. Mais do que falar português, tem que ter réis. Pode falar até chinês. Se tiver réis, mas não tiver gem. Aí volta, filho da puta. Tá reentrando a burrice. Peraí, cadê o maluco aqui? Se tiver réis e falar chinês, é melhor ainda. O cara tem a gameplay melhor. Não, velho. Às vezes é trabalho escravo? É, já sei já acostumado a ser escravo. Chonchon roubou meu morango, velho. Aí você vai conseguir. Boa. Aí é pecado. Ô, não, velho. Agora eu vou ficar aqui até o 30. Andar onde eat, né? Tá ligado? Ah, agora tá começando a brotar um monte de gente aí. Eu já chamei uns quatro que apetei, velho. Procuro. O pessoal tá começando a acordar, né? Ah, é. Ó, a gang chonchon. As classes rogue saem qual episódio? No próximo, ali. Eu acho que chega em agosto. Mas aí seria a segunda parte ou já é as trans classes? Não. Classe 2, 2. Classe 2, né? Trans classes não deve chegar tão cedo, velho. Monk, Bardas, Elite. É, isso aí. Rogue, né? Ele perguntou do rogue, mas eu já falei de todas as coisas. Quando é que o bot começar vai funcionar direito? Ah, é, né? Quando o jogo chegar, a população de bot vai aumentar exponencialmente, né, velho? Vai ser uma bolsa, não. Olha ele gastando português. Exponencialmente. Foi mal. Desculpa se eu estudei. Desculpa se eu estudei. Proce ilee. Li pra proce li. o maluquinho meteu um magnum break aqui, acertou o chonchon de aço olha o outro aqui, olha o outro aqui para de correr pra lá cara, bora junto com a PT aqui eu to com medo, eu to com medo eu to com medo deu uma cura e acabou eu tava assistindo uma live cara aí eu fechei a live quase na mesma hora o Genkaku o que foi? o cara dropar uma fabri aí o cara falou, pô mano isso ai não serve pra nada não sei o que, os cara queriam jogar pra fora vender por 10k meu deus eu fechei a live era BR né? aqui no servidor? era BR, nem lembro mais ou menos o maluco trocou PT 1x2x? nem sei se tem PT nesse level cara eu acho que eles to fazendo PT na caverna de Pyion não é gangue PT não é um bando eu não tem um bando nem fabrica de brinquedo é 12x12 puta porra puta porra caralho quanto mob velho puta que pariu Genkaku não morre mermão bora nessa porra só os presuntabesuntados aqui morreu 4 pessoas Genkaku cheio de escape p pota mesmo isso é pote cara isso ai que serve pra essas horas vou ficar parado ai o maluco sai da PT aqui eu não sei quem nego ta lá em cima cara cadê o sacer? tem dois sacer tem dois sacer é uma luzinha eu acho agora e digi acho que da pra ressai ele aqui o problema é quando você toma uma e morre vai respawnar um PCI dropou um agora dropou um aqui agora pera ai eu ia castar e o bicho aparecer aqui começa a aparecer um merda desse cadê o cara cara tem alguém que ta na 3B3F não ta na 1F o relador caiu fora o relador caiu fora pareceu aqui que ele deu logout é a gente sai da PT aqui tá bom cadê tem que juntar tem que juntar com o Pritch aqui em cima acho que tem um Pritch aqui tem aqui ó tinha falado que ia fazer uma live amanhã interativo vai fazer mesmo? vou mas tá vou postar lá no grupo da NW e vou postar na Twitch aí o evento quando acabar aqui eu vou fazer lá vou postar também em segunda-feira eu vou fazer a live de Full Throttle também com a galera pedindo lá para jogar jogos antigos não parar um pouco com rag também nas lives tem que alternar com outros jogos senão a galera reclama não que eu vou parar de jogar rag só que eu vou parar de jogar na live todo dia machado machado voou 50 neles sem uma machada voou 50 neles sem uma machada é igual o Kukki compensa com os Drop Shell, Jallop, etc um pote vermelha o Jallop tá usando aí o Jallop tá usando aí ele morre por isso realmente ele rio mas não tem um tá lá o chat tá aberto lá em Aldebaran meu alt tá lá rapaz já saiu do campo aqui com as 3 mas o cara feliz é bot os cara tutelando o Jallop tá servindo pra pescaria Jallop serve pra forjar item como é que funciona a pescaria? rapaz essa pergunta é muito complexa cara você tem uns spots em alguns lugares tipo Alberta que você tenta pegar um peixe lá do tipo minigame e aí quando você acerta lá vem um peixe dependendo da isca que você tiver pode vir peixe raro juntando x peixes raros você consegue trocar pros itens lá visual manual de XP bomba bota isso aí é bom bem bom mano nego deve estar muito rico pra deixar os loots assim pra trás nem besta eu to pobre velho é muito bom fico maior triste quando vejo esse casco arco iris aí mano vale tudo que eu tenho aqui ingrid é evidente luito é apenas o buff ah tá enfim é mesmo dá mesmo você ganha um buff que é equivalente a um manual melhor assim fui dropar a quack e dropei um azeron boa o maluco aqui da guida conseguiu vender por milhão e novecentos só que agora já tá mais barato né milhão e novecentos agora a gente tá valendo um milhão por aí valeu grana já tem gente com dois kk na mão aqui tinha negraguido aqui com três e tal já gastou um pouco mas ainda tem grana os cara aqui eles ficam tipo assim quatro cinco horas do dia só farmando velho isso parece uns bot parece é porque não são bot né porque não usa bot mas eles ficam farmando eles tem itinerário tal hora eu vou ficar em tal lugar tal hora eu fico em tal lugar trabalho quase um trabalho mesmo tem a azeron agora em proteira por um kk e aí serroi animode continuar jogando olha ali uma folha de giga aqui ó não sei se não tem reais aí mas se tu for usar nem vende existe a data base cara existe uns mapas aí vitor aújo que a url wiki postou velho eu vou brincar depois do comando aí no na live essa sacerdice é nossa por que ela não anda com a gente cara pelo amor de deus caralho como esse vídeo sobreviveu quem? percebeu cadê a priche velho? ela ta aqui atrás ta aqui com a gente no baixo ah tá separado nada mais essa é uma pacadinha ta desde manhã lá ta hard de vender isso ai olha o bondezinho da gv pô ta hard também dessa xp subir pelo amor de deus queria pegar uns 76 já deve ter uns malucos 99 por aí tem já tem um cara que pegou 99 bruxo bruxo né pegar hoje hein 76 tava feliz pra caralho 38 barra 24 dá pra farmar os trunk lá onde você não não dá os bichos batem muito forte não dá caralho eu farmava lá e eu já era knight velho não era classe 1 não pretendo novo né pra sempre essa música é da pirâmide né parece que sim vou jogar hoje de q então vou jogar de kina velho eu sempre joguei de templário mas não to afim de jogar de templário não 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 to afim de ficar na redenção em kina eu tenho mais mobilidade pra ver o que ta acontecendo na guerra quando eu era royal guard eu consegui fazer as paradas melhor mas templário paladino eu não curti muito parou demais o grupo parou demais a sasca tem que crescer 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 ou eu vou jogar com o renegado quando sair o arruaceiro lá o ricalha vou botar um arruaceiro de ricalha vou pegar 99 que ai eu fico pando a tega elder willow não sei se aguenta elder willow eu falo elder willow é lança de fogo né velho ela lança de fogo bate é doido se der lança de fogo é capra digita a exclamação sérvia gilbert tem todas as informações ai do sérvia é um server oficial da warp portal novo na tre barra w não funciona rapaz barra w só funciona no beta só funcionou no beta quando o jogo fica oficial já para de funcionar level 75 fecha e abre o jogo para usar o barra w é quando você loga lá mostra mesma coisa do barra w só mania mesmo de ficar dando barra w para ver quanta precisa só uma nade sozinha a gente dá quase um panaguero de novo e aí e aí e aí e aí e aí pois é o episódio 1 e entre aspas eu vou botar entre aspas depois lá sei rui Você tem razão. Você errou. Eu tô usando o Pingsupper. Aquele lá que você me falou também. Eu achei legalzinho, mas pede bem meia hora. Isso aqui tá parecendo que tá bem estávelzinho. Isso aí, cara! Morreu. E aí, Elayda? Por uma semana é frio que eu tenho que pagar. Tô usando a frio do Pingsupper. Testei uns lá, tibetano, não sei o quê. Achei que foi mais ou menos. Esse eu achei mais estável até agora. De todos que eu testei. É, dá umas lagadinhas, sim, mas é de server. De novo, né, velho? Tem que ficar alguém te liderando, seguindo, sim. Ah, nego vai, distrai. É porque, na verdade, separa sempre que aparece outra PT. Aí mistura, a galera dispersa. E aí, gente? Estão chegando agora de manhã aí. Caralho, eu tô cheio de sono já. São seis horas da manhã. Que se eu? E se level sete seis não vary? Tô na tribe. Se não, eu não aguento mais fábrica de brinquedo. Me diga em algum lugar. 59, tu já foi nas geográficas? Juno, baixo, direita. Sai pela saída de baixo e vai pra direita. Falei errado. Sai pela saída sul de Juno. Afinal, Juno só dá pra sair pelo sul, se eu não me engano. Só não tem o filme da Oi. Sai pela saída de Juno sul lá e vai pra uma coisa direita. Um bom mato. Ou então, arruma PT e vem pra cá, velho. É, dá pra arranjar já, 59. 59. Battle Ping tem que ser a versão paga. Então, porque a versão free, eu testei ele, eu achei que ele reduz, mas não achei que ele reduz tanto, assim, pra ligar. Ele ainda tava tendo umas lagadinhas. Na verdade, não reduz também, né? Ele só mantém estável, né? Cara, um por cento pro mob é muito bom. O XP é muito bom, um por cento pro mob, cara. Por cima. Se você tá ganhando um por cento pro mob, cara, até 0,3 por mob é muito bom. Tudo depende da velocidade que você mata, quantas flechas você gasta. Mas um por cento por mob é muito bom, velho. Pra ver quando chegar no level mais alto, tu vai ficar sorrindo quando tu ganhar 0,1 por mob, velho. Vai ter mob que nem isso vai dar. Não, tô agoniado. Tu ganha a XP, velho. A XP não sobe. Eu tô pegando o Deweez agora, né? Ué, um por cento, né, cara? Bom demais o por cento na XP. O que é isso? Isso não é, Gara! Gara! Ah, minha internet caiu! Tu ouviu? Que barro Que vazio, rapor... Pô, queria dormir, mas nem vai dar, tem que upar Obrigações Prioridades Pô, imagina eu chegar na guerra e poder ajudar meus companheiros Isso aí, eu gosto disso aí, ó Primeira vaga é tua Sabia que isso ia funcionar Tá, bem Vamos trocar ideia com os malucos hoje Os camarada, como é que é? Bom dia, Raul Melo Tofani E aí? Essa música é maneira também Eu não lembro qual mapa, mas é maneiro Acho que é de Bion Você acordou, né, cara? Agora com cara de sono e eu com cara de sono que ainda estou dormindo Ainda fica essa luz batendo na minha cara Eu fico com uma cara branca Parece que eu estou pálido, né, velho? Prestes a apagar qualquer coisa O tempo está com uma nevoazinha aqui Que friozinho Lá fora está frio Vendendo meu quarto nunca está frio, cara Impressionante Acho que quase o computador, vai esquenta pra caralho aqui Caverna de comodo esse Caverna de comodo Sabia que era caverna de algum lugar Só para quando eu pegar 76 Falta quantos porcento? Falta 21% Vai demorar pra caralho no ritmo que a gente está aqui Tem alguém perdido lá atrás, cara Ninguém calca, já que O problema é entrar na guild Já que eu Topo tudo aí Até a suruba Opa Ae Já está um foco Tá precisando de alguma coisa em especial a guild, mano? Cara Eu sempre falo Para a galera Que assim Sempre fazem essa pergunta, né, cara? E eu sempre respondo a mesma coisa Eu acho que você tem que jogar com a classe Que você mais se identifica Que tu vai ter saco de um pai lá no 99, velho Se eu falar Pô, estou precisando de pricha E tu Ah, vou fazer um E tu vai chegar lá no 60 Ah, estou de saco cheio dessa porra de um pai Aí eu vou Aí eu vou mentir Se eu disser que eu estou Porque eu odeio pricha Então Eu tenho que te falar Cara, joga com a classe Que tu se identifica, velho Beleza Essa quest aí Que dá 3% de Ataque speed e 1 de age Ah, é Acho que não está valendo muito também, não Olha, tem muito bagulho Se você fizer Se você fizer Se você fizer essa quest Ela vai dar mais Do que você Nem vi que minhas costas estavam acabando Aqui dá mais um de age Dá mais um de age Dá mais um de age Eu acho que só dropa em Na ilha da tartaruga, né Banana dropa da borboleta sanguinária Banana dropa também do Yo-Yo, não? Yo-Yo, não Do Shoku O Shoku É, dropa do Boys Do Zio-Yo É, o Shoku Esse acessório tem slot? Não, não tem slot Ia ser demais, né Pô Mas o de age Mas 3% de SPD é slot? WTF Tem 3 slots, né Lá tem Ayrton Oh, não, desculpa Ayrton Ayrton não Ayrton 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 Digita a exclamação server, cara Que tem todas as informações do server aí Ayrton É, o sono Ainda vem com a Ainda vem com a carta Biosipu, tá ligado? Pior que no dropa suco de banana Dropa da persegueira E uva dropa da libella Que só nasce em 33 minutos É, você pode pegar banana Tem persegueira Tem persegueira Tem persegueira Minha dúvida principal Tem Kulun Mas tem o mapa lá Da dungeon? Porque eu vi o IROI Que lá Eles não mostraram a dungeon Com o LUN Só mostraram o Kulun Vocês sabem quando é oi? Não Quero muito saber, velho A gente vai pra guerra todo mundo set-hit Jamais Jamais Jamais, no mínimo 98 Porra Tão em cima da trap Tão em cima da trap, velho 98 por 9, 9 demora mais do que do 1 ou 98 nessa época Sei lá Nego especulou 220 e poucos milhões lá, não sei Não sei Qualquer coisa Vai pedir Ó, já tô com 34% Tô tendo 2 XP de repente 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 Sobre o suco de banana lá Eu acho que dá pra ele fazer com banana Eu digo Não tem a quest Não tem a quest Ah não? Não tem a NPC da quest de suco Se não o nego não tava querendo farmar É... A guild é FUB-R 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 RUER RUER What? Não adianta eu botar gringo aqui, né? Os gringos vão entrar aqui, vão entrar no Discord A galera não vai conseguir se comunicar Vai ser estranho aí To the left, to the right Qual o primeiro mapa que upa? Pode ser Sporos Pode ser... Cavera de Paion Pode ser... Rockers Pode ser... Sul de Mohawk Lá Se tiver paciência... Se tiver paciência pra pegar 20 na... No campo de aprendiz No campo de aprendiz Dá pra sair bem, né? Já sai no level 20 Sai bem Sai bruto É... Sai tranquilo Já sai com a caverna de paio Se tiver interesse É... Eu vou... Eu posso te passar o Discord depois aí E... E aí a gente... Você fica aqui no Discord e tal Porque a gente tá esperando vagar a guild Amanhã a gente vai fazer um multirão do Up aí pra upar mais um level Porque tem bastante gente pra entrar e... Tá precisando upar mesmo Jogo de Hunter, demorou Ganhar no Trap 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 Tá precisando Tem que estar na waiting list aí, né? Porque a gente tem que upar a guild da Maia.. É... Da osso Derruba a minha vaga não, o próximo sou eu Tô quase pegando outra imp pra fazer uma segunda tag já, velho Mas é melhor eu pegar essa aqui primeiro Já coloca ali em, só vai Eu tô com 50% do peso já, velho Eu tô desde que eu entrei aqui Bosta Quanto de força ele tem? 56 Que isso Máquina mortífa Akira Nobunaga Vou colocar força aqui Tô com uns pontos acumulados aqui É, tem força aqui Mesmo assim não adiantou 7000 de HP E eu aqui feriço meus 3000 Tá fazendo de 20 ou alguém cara? Tô fazendo Iber Eu comecei como Age, mas aí eu vi que eu ia precisar de 20 pra uns paradas futuras Aí eu resolvi Passar a tacar 20 Triste Não vou ter tanta Age, tá ligado? Mas também não vale a pena Não vale a pena botar mais que 8x de Age Triste mesmo é arranjar uma Muramassa É Depois que arruma também só alegria Dropa do que mesmo? Andarilho Puta que ficou ali É pra dropar Não é tão difícil não Sabe o que o pessoal faz muito pra dropar Muramassa nessa época? Hunter de crítico ou mercenário Faz aquele Hunter Falconer Aí consegue ficar lá no mapa tipo Ou mercenário também de crítico Cair na trampa Vai O problema é que aquele bicho é demoníaco né Então é É um bom candidato também Mob mais forte sem ser MVP Pois é Não, Anubis é mais forte que ele Tá doido Não Anubis tem muita vida cara As spells batem muito Tá ligado Anubis tem 28k de vida eu acho Eu acho Eu acho que Matei Gato de Folha Só não sei se a XP tá igual Era no Gato de Folha Que era bugada Que tinha muita XP de job Rapaziada, não tem como entrar no mapa dos Gatos de Folha Dá pra entrar sem os itens da Quest lá? se der é um bom mapa pra não pegar job tem migal tem migal, mas falaram que a XP do migal não tá boa dropar uma fã ou uma borboleta sanguínea fica rei pra quem vocês sabem, não dropa nada tu tá aqui level mesmo, Hialdo? acho que tu já pode ir pros geografias, cara ah, não sabe se tem um mapa, né, nos migal fora que eles não liberaram uma database ainda, cara cara, eu acho que já dá pra tu ir pros geografias, Hialdo Juno, sai pela cidade de baixo e vai pra direita só que você tem que levar muita asa de mosca, cara só vai matar as plantas e de preferência você leva a flecha de fogo também só vai matar as plantas e lá tem os bichos, cara, que batem muito forte lá a arpia, o pungos aí você tem que ter lá, velho pareceu o bicho de tutela só vai matar as plantas, tudo mal igual eu tava fazendo o opel outro dia não sei se você chegou a ver ai, falta só 8%, cara muito pesado, já queria pegar esses 8% aqui e parar com sono, com sede, com fome alguém catou card? ah, alt alt pegou o arco card congrats só queria que eles ajeitassem o mapa pra eles saberem onde tem os bichos dele tem no area wiki, cara ah, se diz aqui é in-game, né diz que tem cobra, é cheio de lobo 8x, posso até pegar 8x hoje mas não agora, preciso dormir, velho eu ainda vou sair hoje, também só mais avante mesmo o melhor da tua vez é o sense de bruxo pois é, cara, eu tô querendo pegar um bruxo só pra ficar com o sense, pra ficar vendo essas paradas a gente vai o pau leva a tocar e não aumenta o dano dela não né aumenta o alcance? eu não sei, eu não imagine muito aumenta a distância que você pode castar ela Tô dando não Ficou silenciado Cheio de bicho Merda no batalho Puta que pariu Ficou silenciado quanto tempo nesse caralho É isso, aquele não parou muito Ficou silenciado Já vou pegar 76 né Storm Já tá bom né cara Comecei o dia no 72 E eu fiz outras coisas também A outra aqui Ficou silenciado Cara quanto arqueiro Não é isso Conve esses bicho Tu tem que pegar um arco bom e flecha de fogo, Yaldon. Fiz uns vídeos aqui. Eu acho muito ilusão arqueiro, cara. Eu acho chato demais. Tá assim, 10 level por dia. Tá bom. Eu gosto de jogar de Ragnarok. Cara, eu não tenho nenhuma classe que não goste de jogar no Ragnarok, velho. Alquimista. Alquimista é chato. É, o Alquimista eu gosto de jogar quando ele já é a Transclass. Creda. Ainda tem um bom cruzinho fortinho. Poxa, meio maluco aqui, nem sei que classe que é. Eu quero perguntar se pode jogar. Eu falei, pode, vem. Look for body. É uma mãe esse Gank. Porque eu já tô saindo também, vamos mandar aqui. Viet, que louco aí. Vou passar a PT pra outra aí, velho. Quem quiser ficar afim. Cara, o cara não sabe nem como chega aqui, velho. Eu tenho foda-se. Como é que... Como é que... Então o conjuntor não pode se negar a PT não. Cara... Na verdade a gente não precisa de mais gente. Tá ligado? Só precisaria de um Prich. Mas... Pode vir, vem. Às vezes o cara tá lá desesperado querendo up, né velho. É, e não tem problema nenhum. Vem. Faz diferença, uma a mais dá bom no XP. Eu não entendo. Eu não sei como é que fala ponto. Spot. É, eu falei spot. Ele não entendeu? É, é burro. É 5 anos. E o outro? É. Eu tomei como... 5 anos. 2 logo clock... Ah tá. Deixa eu me bater. Alguém mata essa merda, pelo amor de Deus Congela Acho que é 7 Fica da pt e finge que eu não conheço Não tem limite de level 15 Ah velho Tô tentando ser paciente As 6h32 da manhã Se vira ai e acha Procura no Google it Procura no Google Ele tá em Aldebaran Ele tá em Aldebaran Ele não sabe chegar aqui No meio do mal Já chegou Aí eu pei O pei Vou botar força 60 Tem como tirar a arma Antes do efeito acabar Ou realmente tem que esperar os segundos Vamos Eu vou passar pro liderança Pra vocês ainda continuar o pano Manage ai Ah bom Eu vou continuar mas sei lá Passa a pt pra outra ai Pera ai Pera ai deixa eu tirar o pylon Que o pylon já saiu Ah deixa eu ver Vou passar a pt Passa pra cachorra Não não Eu já vou sair Só pra mais uma Ué mas eu vou sair agora Vou passar pra outra pessoa ai Eu também não tenho todo esse espírito de liderança não Só uma pt cara Você não vai ter um filho não O ninja até saiu mano O ninja até saiu mano É não tá assumindo paternidade não né cara É só a pt O cara tá tudo desesperado Cachorra A pica agora é sua cachorra Não 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 Aspira A pica agora é sua aspira Bota xp igual ai Ai quem faz Chora mais Já tô em Aldebaran Ou melhor Já tô em Yamatsu Tá na minha casa aqui ó Fui Olha que tá a alça Que bonita Nem agradeci nem nada Valeu Ele é a direita Take to the left Bom vamos lá O xp O xp Joel Santana Joel Ingrid A gente Pera ai Pega pra ter no louco e fica passando pelo mapa Olha só Ah os tranks Quantos tranks tu quer Yaldur Essa música é de baila Tem certeza que é de baila Tem certeza que é de baila Tem certeza que é de baila Com esse barulhinho das bolinhas ai É melhor fábrica de brinquedos ou amatsu? Amatsu Do que? Pra que? Questão de dinheiro Cara Eu acho que é melhor porque tem menos gente que pode ficar enchendo o saco né Mas fábrica de brinquedos um bolo dá menos 200 né meu Um drop bom O problema é dropar um bolo Pois é Ah mas fica lá Fica lá Fica por lá Ah aqui é ruim Aqui é ruim pra caralho Não aconselho ninguém vir pra cá Só guarda aqui porque eu gosto de... Oriente Japão e tal Eu sou otaku Só vem pra cá porque eu sou otaku Deixa eu ver aqui Tranks Tu quer 13? Só isso que tu quer Yaldur Isso aí é mole Eu vou até te mandar pelo correio que o Luiz Pedro me mandou a grana Eu vou usar Pois é Tá muito divertido de jogar cara Tá maneiro mesmo Como é que eu ouvi o seu personagem mesmo? Saclas Vou dar um check aqui antes né Pra não mandar errado Já tem um check justamente pra isso né Pra tu conferir se ta mandando pra um cidadão certo Saclas Art é level 39 Já disse toda essa informação aqui ó E mostrou o CPF do cara e tudo É Tô mandando um recadinho pra você também ó Vai Vai Foi Yaldur Já ta indo Seu correio Galera Então é isso aí galera Peguei 7 e meia Vou dar uma estudada na minha build aqui Que ainda posso fazer aqui pra corrigir Pra não ficar cagado no final E gastar os pontos Ficar sobrando os pontos Que é uma merda É isso aí É isso aí galera Valeu a presença Galera do Up aí Pela companhia Valeu Pelas piadas ruins Ah Foi esse bote de música mesmo que eu tentei Hit um bote Não sei Depois vou ver Pelas presuntadas Pelas presuntadas né Gastaram folha de igba garai É Vocês que tiveram aí no Discord Vocês podem aparecer aí amanhã Assim que abrir vaga eu vou colocar vocês na guilda É Galera que quer entrar na guilda aí Que mandou um recado aí no 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 Youtube aí Eu vou deixar o link do Discord aí também pra vocês Ah Lobo Elder Willow pra XP Cara eu acho que o Lobo apesar de dar menos XP é melhor Porque eles são menos agressivos né Eles só vão bater em grupos se tiver um monte junto tá ligado Se tiver de mago é tranquilo É eu acho que é isso aí Não ele ta de arqueiro Bom dia o Freak ta chegando eu to saindo Chegando eu saindo E hoje Precisávamos De Priste pra Magnu Eu apaguei pescando o dia todo ontem Demorou Faço o Discord sim Rafael Valeu a presença aí Eu vou deixar vocês Deixa eu ver quem ta fazendo live agora Que eu Sigo aqui Vai sair então eu vou fechar Tava Tava seguindo a live no celular e no PC Só pra dar dois Ô loco Aí sim Aí sim Ambos em 144 Só pra não Ah Pra não pesar né Quase assim que eu entro no portal Deixa eu ver aqui Vou passar vocês pra quem ta jogando rag também Porque um da galera que eu sigo aqui ta um Rag saco essa porra Conseguiu a carta salgueiro Conseguiu a carta salgueiro ou alguém que eu tinha falado ontem com ti pra botar uma na casa? Não consegui não Não consegui não Queria estar morto Sapo de roda também Sapo de roda também ia ser mal Ia Fiquei sabendo que tu ganhou peco peco aí Ganhei a peco peco do Yauda Ah é Deixa eu ver se alguém aqui da network nova aqui cara Pera aí Tem gente que eu nem sigo aqui mano Já dei roxo pra um ontem Vou dar roxo pro pimentel M pimenta Aqui ta jogando Aqui eu não joguei isso Ele ta jogando H111 Mano olha isso Mano olha isso O cara nem tava na live Pode ver se acha alguém pra dar roxo aqui Não dá roxo em ninguém Cara ta role que só o assassino cross usa Caralho Ah vou dar roxo no maluco que ta jogando rag aqui Tô procurando aqui Tem uma mina que ta jogando LOL aqui Não dá roxo no maluco que só tem um ultimo Tô procurando aqui Essa busquinha é legal também Tem gente que tá jogando aqui Boletão, vou dar no boletão aqui. Boletão oficial. Troca de gif do follow. Boneca inflável o nick do cara. Será que é bear? Da hora a bear de dar guild. Aqui é a nossa? Ah, sim. É antiga pra caralho. Eu tenho uma camisa com essa símbolo nas costas. Inclusive a gente usou esse símbolo. Foi o primeiro símbolo que a gente usou no canal. Que era o símbolo da guilda mesmo. A gente usou esse símbolo da guilda no canal da NW. Depois a gente fez uma parada mais. Porra, fico. Contratou um maluco aí pra fazer. Identidade visual. Este é o nome. Ih, caralho. Valeu, gente. Fiquem agora com boletão. Acho que é assim, boletão oficial. Valeu. Fiquem agora com boletão.